Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Patrick Gomes, sou professor de biologia, biologia geral, e olha só o que eu resolvi fazer por vocês, tá? Eu selecionei algumas aulas de embriologia, que eu considero que seguem aí um cronograma bem interessante pra quem deseja aprender por completo essa parte da biologia, e resolvi trazer neste vídeo aqui todas as videoaulas correspondentes ao módulo de embriologia, que você também pode chamar de curso, disciplina, cadeira. Já tem aqui no canal playlist dessa área, só que alguns estudantes acabam assistindo uma aula, não sabem onde é que tá a outra, o YouTube às vezes não mostra que tem uma playlist, então resolvi deixar tudo bonitinho pra você aqui nesse vídeo, perceba que o vídeo é bastante longo, mas aqui na descrição do vídeo tem informando a minutagem de cada aula, ou seja, você não precisa mais ficar procurando uma aula, procurando outra aula, tá tudo aqui nessa mesma videoaula, tá? É longa porque afinal são várias aulas consecutivas aqui. Mas a minutagem tá aqui embaixo. E aqui você vai encontrar uma aula sobre ovulogênese, espermatogênese, fecundação, primeira semana de desenvolvimento embrionário, segunda semana de desenvolvimento embrionário, terceira semana de desenvolvimento embrionário, e da quarta à oitava semana. Ou seja, bem provável que alguma coisa que tem aqui nesta aula vai te ajudar. Patrick, eu quero assistir sobre ovulogênese. Vai aqui na descrição, tem a minutagem, é só clicar, ou o próprio play aqui do YouTube, se você perceber, tem aí, opa, tem aí informando pra você cada momento que inicia o novo tópico, tá? Eu espero que você salve esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, pra afinal você ter todas as aulas de um conteúdo em um só vídeo. Então tá aqui pra você, tá? Espero que você goste e boa aula! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolo Dúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e você está no meu canal. Um canal de Biologia que tem aulas para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior. Então vale muito a pena você se inscrever no meu canal. Olha só, na aula de hoje eu vou estar falando sobre o processo de ovulogênese, ou seja, o processo de produção de um gameta feminino, de uma célula germinativa feminina. Entretanto, porém, sobretudo, esta aula, ela não é uma aula voltada para o ensino médio ou para provas de vestibular. É uma aula voltada para o ensino superior. Essa aula aqui faz parte da minha saga de Embriologia 2017. Já postei uma aula sobre espermatogênese. Essa daqui é uma aula sobre a ovulogênese. Vou estar postando uma aula sobre fecundação. E depois vou fechar com chave de ouro, postando uma aula aí grandona sobre todo o desenvolvimento embrionário, da primeira semana até a quarta semana. Tudo isso daí para o ensino superior. Eu não estou dizendo que você que está no ensino médio não possa assistir essa aula. Mas é que algumas aulas minhas aqui do ensino superior, Alguns alunos de ensino médio assistem e depois aí comentam que não entendeu nada, que fica xingando, que eu falei um monte de coisa que não cai no vestibular. É! Porque aqui são aulas para o ensino superior. Beleza? Se você vai tentar o vestibular e procura aulas de Embriologia para o ensino médio, aqui no meu canal também tem, que são aulas mais simples. Ok? Uma outra coisa que eu quero destacar é que as informações que eu vou estar tratando aqui nessa aula na verdade é uma resenha que eu estou fazendo desse livro aqui de ensino superior, que é Embriologia, segunda edição, Sônia de Sônia Maria Lauer e Casimiro Garcia. Um livro muito bom, que na verdade ele é um compilado de vários livros em um só, velho. Pensa um livrozinho bom, mas bem dificilzinho de ser entendido. E eu estou aqui justamente para poder fazer a descomplicação do que está aqui. Então na aula de hoje você vai aprender de fato como acontece o processo de ovulogênese, produção de um gameta feminino. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, Charles Darwin. Então beleza, vamos ter muita calma. Eu fico sempre enfatizando essa questão de ter calma, porque vá por mim, quanto mais calma você tem, melhor você aprende. Então vamos lá. Ovulogênese, ou também chamada de ovulogênese, é o processo responsável pela formação de células reprodutivas femininas. Caso você tenha muita dúvida de memorizar esse conceito, é bom você dar um pause e você anotar. Anote. Ovulogênese é o processo de formação de células reprodutoras femininas. Mas não confunda, ou melhor, não se deixe se confundir por o seguinte. Olha só. Então, tanto a ovulogênese como a espermatogênese são processos que chamamos de gametogênese, tá bom? Gametogênese envolve a espermatogênese e a ovulogênese, ou ovulogênese. Ambos são processos de formação de gametas. Um, célula masculina. O outro, célula feminina. E essa imagem aqui já não é uma imagem que você encontra em qualquer livro de ensino médio, não. Essa imagem aqui você já vê mais em livro de ensino superior, porque foi desse livro que eu tirei. Então, aqui você já percebe que assim como acontece na espermatogênese, o gameta não é feito de uma hora para outra, não. Ele passa por transformações. E como você pode perceber aqui, O gameta, antes de ser liberado na condução de óvulo, ele acaba passando por várias transformações. E essas transformações, assim como aconteceu lá na espermatogênese, diversas estruturas anexas ou auxiliares contribuíram para poder acontecer a formação desse gameta. Mas é claro que estruturas que você vai encontrar aqui na ovogênese é totalmente diferente das que são encontradas na espermatogênese. Beleza? Então vamos pra cá. Pá! Introduçãozinha bacana. O gameta feminino está programado não apenas para contribuir com a metade do genoma do novo indivíduo, oriundo de uma fertilização, mas também para fornecer o material necessário para contribuir uma complexa forma pré-adulta. Isso é bem importante ser dito, porque muita gente acredita que só o que acontece é uma cariogamia. O que é uma cariogamia? É a união do material genético de dois indivíduos diferentes. Entendeu? Aconteceu a fecundação, então formou lá o indivíduo. É, mas e aí? De quem é aquele citoplasma? De quem é aquelas organelas? As proteínas são da onde? Então é importante saber disso, porque, como a aula não é de fecundação, mas eu posso adiantar isso, que quando acontece a fecundação, não é o gameta masculino todinho que vai entrar dentro do ovócito, é apenas o seu material genético. E diga-se de passagem, é o seu material genético em um centríolo. Aí muita gente cai até em vestibular. As mitocôndrias são de origem de quem? Não, não é só mitocôndria, não. O citoplasma é feminino, proteínas são basicamente as proteínas que se encontram ainda dentro do ovócito, são femininas. Então, esse gameta feminino, além de ser extremamente grande em comparação com o espermatozoide, ele não vai contribuir só com o DNA. Brod, ele vai contribuir com basicamente tudo. Então, para que esse gameta seja formado, eu não posso ficar me limitando apenas em aprender a meiose. Eu tenho que aprender e eu tenho que entender como aconteceu a formação desse gameta para, de fato, aí no final, eu bater o martelo e aí, enfim, saber. Ah, por isso que o gameta feminino é tão importante para a propagação da vida. Ok? Vamos embora. Atividade mitótica, ó, não é meiótica, é atividade mitótica das ovogônias. Lembre, eu falei agora há pouco, o ovócito secundário, que é o que vai ser liberado, ele não é liberado de uma hora para a outra, não. Então, antes dele se tornar aquela estrutura, diversas transformações acontecem. Uma coisa importante é que, assim como aconteceu lá na espermatogênese, existem células primordiais que surgem a partir do epiblasto, lá no período de gastrulação. Essas células primordiais de gametas são elas que irão sofrer um processo de diferenciação e se tornar as ovogônias ou espermatogônias. Por que eu estou sempre falando de espermatogênese? Porque os dois processos são muito semelhantes. Então, da onde é que vem essa ovogônia? Do mesmo jeito que aconteceu com o espermatozoide, acontece também aqui. A ovogônia surge a partir de células primordiais, desde o desenvolvimento embrionário, beleza? Então, essas ovogônias vão passar por processos mitóticos, até que uma dessas ovogônias possa aumentar de tamanho e dar origem às linhagens, de fato, gaméticas, e, de fato, passar pelo processo de meiose. Essa imagem aqui é uma imagem bem clichê, aonde você vê aqui uma representação de uma meiose. Uma célula diploide, né? Dando origem aqui a quatro células haploide. Eu não vou estar aqui comentando esse negócio de diploide e haploide, não, porque já que eu estou falando com o aluno de ensino superior, eu creio que ele saiba o que é isso. Não, mas é bom falar, né? Lembra, diploide é a quantidade total. A ploide é a metade da quantidade de DNA, tá bom? Beleza? Então, vamos pra cá. Aqui tem uma imagem que é bem clichê de qualquer livro representando o processo de ovogênese. E aqui tem o ovário da mulher e essa formação aqui. Mas perceba que existem diversas outras estruturas além do ovócio secundário. Nessa imagem aqui está enfatizando o ovócio secundário e aqui já está enfatizando toda essa questão do ovário, que possui várias estruturas. O que é que você tem que saber aqui pra que é muito formidável e se fosse você eu anotava? Se liga só. A atividade mitótica das ovogônias se limita ao início do desenvolvimento nos vertebrados superiores. Então, as ovogônias, elas sofrem divisões apenas no início do desenvolvimento. Isso é importante pra você entender que vai existir uma quantidade limitada de ovogônias. Já que as divisões vão parar, vai chegar um momento que vai parar, então vai existir uma quantidade de ovogônias limitada. E isso não acontece só com os mamíferos, no caso as mulheres. Acontece com os vertebrados superiores. Isso aqui é de ovogônia, não de espermatogônia, tá bom? Uma outra coisa, todas as divisões mitóticas, não é meiótica, é mitótica das ovogônias, completam-se e elas entram em prófise meiótica. Aqui tá mitótica e aqui tá meiótica, durante a vida embrionária ou logo após. Então imagine que as ovogônias vão sofrendo divisões, gerando outras ovogônias, outras ovogônias, até que uma dessas ovogônias, elas aumentam de tamanho, passam a se tornar aí o que chamamos de ovócito primário e fica aí pronto pra poder sofrer o processo de meiose. Pra quem não sabe, pelo amor de Deus, a prófise é a primeira fase da divisão celular. Seja mitose, seja meiose. Uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, o que é esse período germinativo? É o período de produção de ovogônias. Uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, entra em meiose, no caso, prófise, e estaciona nesse estágio até a fêmea atingir a maturidade sexual. Então, recapitulando, eu tinha ovogônias que sofreram processo de mitose. Em determinado momento, essas ovogônias, elas aumentam de tamanho, eu vou estar comentando daqui a pouco porque que aumenta de tamanho, mas aumenta de tamanho e entra em meiose. Só que essa meiose, ela vai ficar estacionada em prófise. Olha só, uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, entra em meiose, prófise, e estaciona até atingir a maturidade sexual. Essa maturidade sexual, ela é algo mais específico. Existem garotas que com oito anos de idade já estão menstruando. Tem garota com 14 anos de idade que tem a sua menarca. Então, essa maturidade sexual, ela vai depender muito do organismo feminino, tá bom? Enfim, período de meiose do gameta feminino. Ok, eu falei período de mitose, que é quando acontecem as mitoses com as ovogônias. E aqui, mais uma vez, eu coloquei a imagem, completando aqui o processo de meiose para poder formar os gametas. E nessa imagem aqui, eu percebo o seguinte, olha só, eu percebo aqui uma ovogônia, período germinativo, né? E percebo que o seguinte, a ovogônia, ela aumentou de tamanho, fase de crescimento, e se tornou o que chamamos de ovócito primário. E é esse ovócito primário aí que vai de fato continuar com o processo de desenvolvimento. Algumas células não aumentam de tamanho, permanecem pequenininhas, e vão servir para outras coisas que eu vou estar contando daqui a pouco, que vai entrar nessa coisa aqui de período de maturação. Vamos devagarzinho, ó. Enquanto uma vai se tornar ovócito secundário, outras vão se tornar corpulsos, polares, e por aí vai. Eu não vou colocar isso aqui agora, não. O fato é que existe esse aumento do citoplasma para poder se tornar o ovócito primário. Então vamos lá, vamos lá, né? Termina o período de proliferação, no caso de produção de ovogônias, as ovogônias aumentam de tamanho. Pá! Coloquei aqui a imagem, aumenta de tamanho. Pá! Entram em prófase meiótica. Tá vendo? Essa é a terceira vez que eu digo que entram na fase de prófase da meiose. E passam a ser denominadas de ovócitos de primeira ordem. Esse nome de primeira ordem, ele é bem chatinho. Tem livro que você encontra ovócito primário e vai ter livro que você vai encontrar ovócito de primeira ordem. Assim também como ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem, tá bom? A primeira divisão meiótica, que no caso é a reducional, aí lembra do que talvez eu tenha falado no início da aula, que a meiose tem a fase reducional, que é a meiose 1, e depois tem a fase equacional, que é quando vai produzir as células haploides. Vai produzir o dobro da quantidade que tinha anterior. E um detalhe bem importante, essa fase reducional, ela é caracterizada justamente pela separação dos cromossomos homólogos e não separação das cromátides irmãs. A primeira divisão meiótica reducional que transforma o ovócito primário em secundário ocorre antes da ovulação. Isso aí, pessoal, interessante, que já é quando a mulher está na sua maturidade sexual, que é quando a mulher já passa a transformar ovócitos primários em secundários. Então, olha só, a primeira divisão da meiose, no caso reducional, que transforma o ovócito primário em secundário, ocorre antes da ovulação. É claro, né? Porque ovulação é quando vai liberar esse gameta. Então, isso aí só vai acontecer quando a mulher atingiu a sua maturidade sexual. A segunda divisão meiótica, que é a equacional, que converterá o ovócito secundário em óvulo, só ocorre se houver fecundação. Isso daqui você não encontra em qualquer livro, não. Por isso que, bicho, eu amo embriologia. Puta que pariu! Olha só! A mulher faz a ovogônia. Da ovogônia, aumenta de tamanho e se torna o ovócito primário. Esse ovócito primário sofre um processo de divisão celular chamado meiose. A primeira divisão da meiose, ela é reducional. Essas células que irão surgir, elas vão ser ovócitos secundários. E esse ovócito secundário só vai concluir o processo de meiose se acontecer fecundação. Que perfeição! Tudo perfeito! Nos humanos, os ovócitos permanecem no período de plóteno, isso aqui é lá na prófase, da prófase 1 até a puberdade. Quando então, a cada ciclo, um grupo continua a maturação. Mas, em geral, apenas um atinge a face de ovócito de segunda ordem. No caso, cito 2, e estacionam em metáfase. Quando eu coloquei aqui, a segunda divisão meiótica, a primeira divisão meiótica reducional se transforma em ovócito primário antes da ovulação. A segunda divisão meiótica, que converterá, só ocorre se houver fecundação. Então, até aí, a fase que o ovócito secundário vai estar vai ser a metáfase. Beleza? Então, a fase que o ovócito secundário se encontra é a metáfase. Beleza? Quando então, quando acontece a fecundação, ele vai se tornar o que chamamos de óvulo. Uau, Patrick! Cara, quer dizer então que as meioses, elas acontecem parando. Sim! Acontece primeiro uma parada lá no ovócito primário, e depois uma parada lá no ovócito secundário. E aqui você vai encontrar justamente isso. Um ovócito primário, que tá aqui, ó, bem bonitinho. Quem é que vai sofrer o processo de meiose? É a ovogônia ou o ovócito primário? O ovócito primário é quem vai sofrer o processo de meiose. Vai passar pela meiose 1, que no caso da meiose 1, ela é reducional, e depois vai passar pela meiose 2, que é equacional. Aí aqui eu tenho os ovócios secundários. Beleza? Ah, Patrick, então os ovós secundários já são os ovós provenientes da primeira divisão da meiose. Sim! Primeira divisão da meiose, que é a reducional, já vai dar a dona origem aos ovós secundários. Ok? Vamos pra frente aqui. Olha só, bicho, que informação pica das galáxias, velho. Crescimento do gameta feminino. Você vai entender agora? Eu vou até voltar aqui, ó. Eu falei que acontece um crescimento aqui, ó, de ovogônia pra ovócito primário. Se ligue nessa informação. Ah, negão, tu pode procurar ela aqui no YouTube, que a gente tá mergulhando aqui na deep web da embriologia. Porra, velho, muito foda. Entenda agora o que que acontece aí pra poder acontecer o aumento desse citoplasma. O aumento do citoplasma está ligado diretamente à disponibilidade de energia que aquele óvulo vai possuir. Então, isso daí vai depender muito da quantidade de vitelo que vai ter naquele ovo, né? Porque, afinal, é um ovo. Patrick, vitelo, velho, bicho, o que porra é vitelo? Lembra, vitelo é uma reserva nutritiva que tem a função de nutrir aquele ovo, aquela estrutura que vai ser fecundada até que ele possa ou receber da mãe ou ele por si só se alimentar. Então, existe uma classificação de ovos quanto à quantidade de vitelo. Aqui eu vou ter os ovos oligolécitos ou também chamados de alécitos, que são ovos que têm pouco vitelo. Aqui vai entrar os mamíferos, tá ligado? Eu vou encontrar os animais mesolécitos, que é quando eu tenho uma quantidade mediana, tá ligado? Aqui eu vou encontrar quem? Se eu não me engano, eu vou encontrar os anfíbios. Os anfíbios são animais mesolécitos. E eu vou encontrar os megaléstos ou telotelo... Ah, Maria, calma, travei. Os megaléstos ou telolécitos, que são animais que têm muito vitelo. E você vai encontrar aí os répteis e as aves, que são animais que têm muito vitelo no seu ovo. E os centroléstos, se eu não me engano, os centroléstos são dos artrópodes. Eu posso estar enganado. Mas o fato é que o nosso ovo, ele é oligolécito ou alécito. Então entenda só uma coisa. Existe o que chamamos de pré-vitelogênese e vitelogênese. O nome tá indicando tudo, né? É antes da produção do vitelo e durante a produção do vitelo. Alguns estágios de desenvolvimento animal, vai ter uma terceira fase, que é o pós-vitelogênese. Mas como isso não é de ânimo do corpo feminino, eu não coloquei aqui, beleza? Então se liga só. A pré-vitelogênese é o período em que há um lento crescimento do ovócito sem que haja acúmulo de vitelo. Ocorre nessa fase um aumento de organelas síntese rápida de ácidos graxos. Ácidos nucleicos, ou melhor, perdão. Então, meu amigo, meu amigo, olhe, coloque aí. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Essas organelas membranosas, velho, elas aumentam de tamanho. Há um aumento na quantidade de mitocôndrias, porque vai ser preciso que tenha muita mitocôndria pra poder ter energia. Sintese rápida de muito DNA, velho, a célula vai estar em plena atividade numa fase chamada de pré-vitelogênese. Na vitelogênese, por sua vez, vai ser caracterizada pelo aumento de vitelo e uma alta atividade das organelas citoplasmáticas. Então, a célula vai estar em um alto potencial de metabolismo. Beleza? Agora, já que você entendeu toda a formação aí do gameta, é importante que o gameta sozinho não faz muita coisa, não. Ele depende de outras estruturas pra poder tudo aquilo que está acontecendo dentro dele acontecer. Então, olha só, a estrutura do ovócito como um todo. Com o progressivo desenvolvimento do ovócito e das células foliculares, surge uma substância rica em glicoproteínas, formando uma membrana. É a zona pelúcida. Além de existir, além de existir o ovócito, existe um emaranhado de células, que são as células foliculares. O que é que essa premissa aqui está dizendo? Que além do ovócito, existem células foliculares. E que com o progressivo desenvolvimento, uma substância começa a surgir entre os folículos e o ovócito. E essa substância, ela é rica em glicoproteínas. Glico de glicose é uma proteína conjugada. Glicoproteína, glicose com proteína. E essa estrutura aqui, vai ser chamada do que vai ser chamada de zona pelúcida. Uau, Patrick! Pela primeira vez na vida, eu estou sabendo o que é uma zona pelúcida. Sim, meus amados! Então, está aqui, ó. Aqui dentro está o ovócito. E aqui dentro está, entre o ovócito e as células foliculares, está a zona pelúcida. Agora sim, está ficando com a cara de um ovócito que você já conhece, não é verdade? O folículo que atinge esse estágio é conhecido como folículo de graf. Um outro detalhe importante. Diversos folículos que se encontram nessa fase, também acabam se degenerando, desaparecendo, morrendo, tá ligado? Mas os que sobram nessa fase, já são os que estão bem avançados, são chamados de folículos de graf. Por estímulos, atenção, por estímulo hormonal. Aqui vai entrar os hormônios que eu vou estar contando daqui a pouco. Como o FSH, o LH, principalmente o FSH e LH. Progesterona e estrogênio vão surgir depois. Mas principalmente o LH e o FSH vão estar, brother, bombando aí dentro. Por estímulo hormonal, na ovulação, é eliminado o ovócito com poucas células foliculares. Então, por estímulo hormonal, o ovócito é liberado. No caso, acontece a ovulação, que é o hormônio LH, beleza? Que o rodeio. Essas células são conhecidas como corona radiada. Então, perceba que antes de ser liberado, era chamado de folículo de graf. Mas depois que aconteceu a ovulação, que ficou aquele emaranhado de células ainda aderidas ali à zona pilúcida, que por sua vez está circundando o ovócito, eu vou chamar isso de corona radiada. O que isso significa, meus amados? Que para poder acontecer um processo de fecundação, meu amigo vai ter que perfurar. Tanto, primeiramente, a corona radiada e, segundamente, a zona pelúcida. E, terceiramente, a membrana plasmática. Então, o negócio protegido, meu Deus! Após a ovulação, as células foliculares e a teca interna, que permanecem no ovário, dão origem ao corpo lúteo. Esse corpo produz a progesterona. Então, depois da ovulação... Ó, gente! Ficou faltando aqui, ó! O U aqui, viu? Ovular! Faltou o A aqui, viu? E aqui, interna, faltou separar. Entendam! E alguns errozinhos aqui acontecem, porque o Patriquinho aqui, ele faz esses slides na correria. Mas tudo isso para poder ajudar você. Se você está gostando da aula até aqui, curte, velho! Me ajuda aí! Curte para poder esse canal crescer cada vez mais. Então, não vá botar um dislike só porque faltou um A aqui em ovulação. Beleza? Então, as células foliculares, junto com o ovócito, após acontecer a ovulação, tudo isso aí vai ser chamado de corpo lúteo, ou também chamado de corpo amarelo. E esse troço aí vai produzir a progesterona, que é um hormôniozinho que daqui a pouco eu falo qual é a função dele. Vou falar agora, né? A gente vai terminar essa aula agora falando dos hormônios como o LH, o FSH, a progesterona e o estrogênio, que são hormônios que vão vir aí desse corpo amarelo. O ciclo menstrual representa a integração de três ciclos muito diferentes. O ciclo ovariano, como o próprio nome diz, são os acontecimentos que ocorrem no ovário, o ciclo uterino e o ciclo cervical. Olha só, o ciclo ovariano, desenvolvimento dos folículos, maturação e liberação do ovócito, dois hormônios vão estar aí trabalhando nessa... Como é que eu posso falar? Nesse incentivo, né? Foi horrível, hein? Incentivo. Incentivo. Nessa estimulação para poder acontecer o desenvolvimento e a liberação. O FSH é o hormônio folículo estimulante, o LH é o hormônio luteinizante. O LH é o famoso hormônio da ovulação. Ambos são hormônios produzidos lá pela hipófise, tá bom? Hipófise, que é uma glândula endócrina, ok? E depois da ovulação, o LH promove a conversão do folículo em uma glândula endócrina, o corpo lúteo. Então, olha que interessante. O LH também é importante para as transformações que acontecem, que eu falei agora há pouco, para poder virar o corpo lúteo, produtora de progesterona e estrógeno. Então, o corpo lúteo vai estar produzindo aí progesterona e estrógeno. Para quem não lembra, a função desses hormônios aí é a preparação do útero para o processo de nidação, ou também chamado de implantação, beleza? Progesterona e estrogênio. E após a ovulação, essas células foliculares e as da teca interna, que permanecem no ovário, dão origem ao corpo lúteo e esse corpo produz progesterona. E eu acabei de falar sobre isso. Ok, pessoal, nessa imagem aqui, eu coloquei um ciclo menstrual. Cara, eu não vou falar sobre ciclo menstrual, não. Já falei que o FSH e o LH são importantes para a estimulação dos acontecimentos que eu acabei de citar, e progesterona e estrogênio. Eu também falei agora há pouco que eles são importantes para a formação do endométrio. O endométrio é uma camada que vai revestir o útero, que vai contribuir para o processo de nidação. Como eu já falei muita informação aqui, eu não vou falar sobre o ciclo menstrual. Porque, na verdade, o ciclo menstrual é bem fácil de ser entendido. Mas eu não quero falar nessa aula aqui, eu não quero falar em outro momento. Aqui no meu canal já tem aula sobre ciclo menstrual. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas como era para falar apenas sobre o processo de gametogênese do tipo ovogênese, eu acredito que eu falei o que tinha que falar. Como eu falei agora há pouco, no início da aula, todas as informações que você viu aqui foram retiradas de uma bibliografia bem interessante. E, é claro, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Não sou o melhor do Brasil, do mundo, mas o que eu poderia ajudar vocês, eu estou por aqui. Fico por aqui. Eu sou o Patrick Gomes do canal Biolo Dúvida. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Patrick do canal Biolo Dúvidas e seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Uma aula para o ensino superior. Se você é novo na casa e você é um amante de aulas de ensino superior aqui na internet, aqui no YouTube em especial, se inscreve no meu canal que vale muito a pena. O meu canal também tem aulas para ensino médio e para preparações para o vestibular. Essa aula aqui é uma aula que não é para estudante de ensino médio. Patrick, por que você está enfatizando isso? Por conta de comentários que já colocaram em aulas minhas anteriores, que são de ensino superior, e às vezes o menino de ensino médio assiste a aula, não entende nada, e coloca aquele comentário bem desagradável. Tá bom? Essa aula aqui é o início de uma série de aulas de ensino superior de embriologia que eu vou estar gravando nesse ano de 2017. Não sei, você pode estar vendo essa aula aqui em 2030. Mas, elas são aulas gravadas no ano de 2017. Aqui no meu canal eu já postei o desenvolvimento embrionário completo, da primeira semana até a quarta semana. E, cara, tá muito boa essas aulas. E eu ainda não havia gravado aulas como espermatogênese, gametogênese para ensino superior, clivagem para ensino superior, gastrulação para ensino superior. Então, eu quero gravar aulas de ponta para vocês. Antes de que você... Antes de que você... Porque, assim, eu estou logo dizendo logo tudo, porque eu já conheço estudantes de ensino superior. Conheço mesmo. Muitos estudantes de ensino superior comentam nas aulas perguntando de onde eu tirei as minhas informações. Então, tudo o que você vai escutar de mim nessa aula, eu tirei desse livro aqui. Embriologia, segunda edição, de Samia Maria Lauer de Garcia e Casimiro Garcia Fernandes. Um livro muito bom. Antes também de você começar essa aula. Eu sei que vai ter algum gaiato que vai dizer que a aula começa em tal minuto. Mas eu quero que você não perca seu tempo aqui. Então, eu vou dizer tudo logo de cara do que é que eu vou tratar nessa aula. Para talvez eu contemple aqui uma coisa que você queira saber. Talvez eu não contemple nada que você queira saber e você vai assistir a aula de... Sei lá, em outro lugar. Mas o que é que você vai assistir aqui comigo hoje? Espermatogênese. O que foi que eu expliquei? Porque eu já gravei, né? Essa aula. Essa introdução grava a parte. O que é que eu falei na aula? Na aula eu falei das manutenção da espermatogônia. Eu falei das células certoli. Eu falei do controle hormonal da espermatogênese. Eu falei do processo meiótico da espermatogênese. Eu falei da espermiogênese. Eu falei da espermiogênese. Espermiogênese. As modificações que acontecem no citoplasma e no flagelo. E eu falei, velho... O cara, eu falei tanta coisa. Mas, em especial, eu falei sobre isso. A aula deu muito trabalho. Então, para me considerar, arregaça logo aí no like. E se caso você queira que eu grave um tema ainda mais específico de embriologia, comenta aqui embaixo que, com certeza, eu gravo para você. Dito isso, vamos aí assistir uma aula do caralho de espermatogênese. Roda a vinheta, Charles Darwin. Beleza, meu pequeno gafanhoto. Vamos ter calma, paciência, que o objetivo desta aula é, de fato, fazer com que você aprenda. Esse é o nosso principal objetivo. Então, preste bem atenção nas coisas que eu vou estar falando conforme eu vou estar colocando os pontos. E você vai anotando tudo aquilo que for possível. Se você acha que eu vou falar muito... Que eu estou falando muito rápido alguma informação, você dá um pausa, volta. O importante, lembre, é que você aprenda. Esquece aqui a quantidade de tempo que é essa aula, porque o objetivo dela é fazer com que você aprenda. Então, vamos lá. Espermatogênese é o processo responsável pela formação de células reprodutoras masculinas. Lembra, a espermatogênese está dentro do processo de gametogênese. Alunos confundem. O processo de gametogênese é o processo de formação de gametas. Aí eu tenho a espermatogênese, quando é masculino, e a ovulogênese, quando é feminino. Essas daqui em especial é a imagem que, basicamente, você vê em vários livros, principalmente livros de ensino médio, ao qual enfatizam, quando vão falar do processo de espermatogênese, apenas a divisão meiótica, que é um assunto que já é bem batido aí no ensino médio. E quando vai explicar o processo de espermatogênese, o professor, muitas vezes, não enfatiza muita coisa com relação aos fatores que levaram até que isso aconteça. Só fala do processo de meiose. Aí aqui tem aquele lance lá, deixa eu colocar aqui o ponteirozinho. Tem aquele lance lá, que uma célula germinativa, que não diz nem que célula é essa, ela acabou aumentando de tamanho, que é uma espermatogônia. Aí deu origem ao espermatócito primário, e depois espermatócito secundário, e sofreu divisões, até que aconteceu a espermiogênese e formou o gameta. Basicamente, essa é a explicação que consiste para entender essa imagem. Mas eu vou me aprofundar mais lá pra frente. Como eu estou falando com alunos de ensino superior, geralmente essa imagem aqui não é tão utilizada. A imagem realmente utilizada é essa daqui, que mostra com mais detalhe o processo de espermatogênese. E aqui você vê uma série de nomes, você vê aqui espermatogônia, espermatócito primário, você vê espermatócito secundário, aí você vê espermátidos iniciais, aí você vê aqui uma setinha apontando que está acontecendo uma meiose, e você vê aqui uma lâmina basal, você vê aqui células mieloides, fibroblastos, você vê um conjunto de estruturas que basicamente são fundamentais para que aconteça o processo de espermatogênese. Ah, e é claro, as células de Sertoli. Então a gente vai compreender tudo isso aqui com bem muita calma. Vamos lá. Olha só. Passo a passo. Sendo a espermatogênese o processo responsável pela formação de gametas, a gente tem aqui um testículo. Testículo que faz parte, aí é um órgão do aparelho reprodutor masculino. Nós, homens, temos dois testículos. E é no testículo onde acontece esse processo. Mas se liga no detalhe. As espermatogênese acontecem nas gônadas. Eu coloquei gômadas. Está errado aqui. Deixa eu arrumar esse nosso aqui no instante. Não. É porque aqui, meu amigo, a gente está arrumando a hora. Está ligado? Então, as espermatogênese acontecem nas gônadas masculinas. Outro detalhe. Os túbulos seminíferos convergem para ductos comuns. Então imaginem que está acontecendo a produção dos gametas lá nos testículos. E todos esses gametas, eles acabam sendo convergidos para ductos. Que vão fazer com que o gameta tome o seu caminho correto. Então os túbulos seminíferos convergem para ductos comuns. Isso quer dizer que dentro do testículo não vai estar acontecendo a produção de gameta apenas em uma parte dele. Acontece em várias partes do testículo. onde toda essa produção, vou colocar aqui de novo a setinha, toda essa produção, ela vai convergir para ductos. Que já vai levar aí para o epidídimo e por aí vai. Tudo bem? Lembre que eu não estou aqui para falar hoje do aparelho reprodutor masculino. Estou aqui para enfatizar o processo de produção de gametas. Então, inicialmente, eu só quero que você lembre que essa produção de gametas, ela acontece nas gônadas. E os túbulos convergem para ductos comuns. Túbulos seminíferos, que é onde acontece de fato o processo de gametogênese. Espermatogênese, ou melhor, eles convergem para ductos comuns. Tudo bem? Então, olha só. Espermatogênese é o processo responsável pela formação de células de gametas masculinos. Aqui a gente tem, mais uma vez, aquela imagem que eu coloquei no início da aula. A gente vai agora compreender um pouco mais acerca dessa imagem. O esquema desse, no caso, essa imagem aqui, ela é um esquema de um corte de túbulo seminífero. Mostrando o epitélio com as células de Sertoli e a linhagem gamética. Você não faz ideia da importância que essas células de Sertoli têm. Olha, todo o gerenciamento do processo de espermatogênese é feito por essas células. E também por células que vão estar formando aqui esse material intestinal. Que daqui a pouco também eu vou comentar. Mas, eu quero que você saiba que o processo de formação de um gameta não é uma mera divisão celular. Diversas células também ajudam para que aconteça esse processo. E não só células, também hormônios. Vários hormônios também vão estar se interagindo para poder acontecer esse processo de formação dos gametas. Então, olha só. Os túbulos seminíferos apresentam um epitélio sui generis, apoiado à lâmina basal. Provavelmente, esse nome aqui, muita gente nunca ouviu falar. Sui generis. Um epitélio formado por células que provavelmente irão formar as possíveis células que irão formar os gametas. É basicamente isso. E elas ficam apoiadas nessa lâmina basal. Essa lâmina aqui que eu estou apontando. Essa partezinha aqui se chama lâmina basal. E perceba que essa lâmina basal, ela separa essa parte aqui onde tem o material intersticial com as células de Leidig. Do material que está aqui em cima, que tem as células de Sertoli e a linhagem germinativa. Beleza? Esse epitélio sui generis, ele é fundamental para o início do processo de espermatogênese. Olha só, cara. Olha essa informação. Essa informação aqui, você não encontra ela em qualquer livro. Talvez o livro que você esteja estudando em Biologia, você não viu essa imagem. Mas, geralmente, quando a gente vai estudar o processo de espermatogênese, eu estou colocando na cabeça a gametogênese. Mas, quando a gente vai estudar o processo de espermatogênese, muitas vezes a gente já começa pela espermatogônia. E essa espermatogônia, ela aumentou de tamanho e se tornou o espermatócito primário. Só que tem um pequeno detalhe. Da onde foi que veio essa espermatogônia? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu retorno aqui para essa linhagem. Sou generis, que são as células que irão possivelmente originar aí as espermatogônias. Mas é tudo bem devagarzinho. Olha só aqui nessa imagem que vai ilustrar justamente o que eu quero dizer para vocês. Se liga, as células germinativas primordiais são derivadas de uma população de células do epiblasto. Lembra do epiblasto lá no desenvolvimento embrionário? Quando aconteceu o processo de fecundação, formou aqui uma blástula, aconteceu uma gástula. E quando aconteceu o processo de diferenciação celular, esse epiblasto aqui, que eu estou apontando aqui, esse epiblasto, ele acabou, não lógico, não é o todo o epiblasto, mas algumas células primordiais de gametas acabaram sofrendo um processo de diferenciação e deram origem a uma célula que é fundamental para dar origem a outros gametas, que é o gonócito. E está aqui, ó, gonócito, que é uma célula primordial para a formação de uma espermatogônia. Beleza? Uau, Patrick! Quer dizer então que desde o desenvolvimento embrionário, esse gonócito, ele já é formado. Sim! E esse gonócito, ele não é limitado só aos homens, não. As mulheres também passam por isso, olha aqui, ó, aqui em cima é o homem e aqui embaixo é a mulher. Então o primeiro estágio da formação de um gameta é um gonócito. Desse gonócito, eu vou aqui falar só de células masculinas, não vou colocar agora femininas, mas esse gonócito é que vai dar origem a uma espermatogônia. Para essa espermatogônia, depois aí, através da influência de vários fatores, dá origem a um gameta. Está vendo como estudar assim fica mais claro? Se a gente só estudar uma meiose, fica sem entender. Então o que você acabou de aprender? Você já aprendeu que a formação do gameta acontece nos testículos, você já aprendeu que nos testículos essa formação de gameta, ela acontece nos túbulos seminíferos, você já aprendeu que não existem só as células gaméticas lá envolvidas no processo, tem outras células que gerenciam o processo de espermatogênese, e você acabou de aprender aqui que desde o desenvolvimento embrionário, células que irão originar gametas já são formadas, no caso, os gonócitos. Beleza? Vamos aqui continuar. Se liga só aqui, nessa imagem, que vai nos detalhar ainda mais a formação dessa célula primordial. Nas cristas genitais, as células primordiais ficam envolvidas por células somáticas de suporte. As células de Sertoli e com elas formam os cordões chamados de cordões seminíferos. O que nós temos hoje, já na fase adulta, já um ser humano formado, são tubos, túbulos ou tubos seminíferos. Mas antes da existência desses túbulos seminíferos, o que nós tínhamos eram cordões seminíferos, que lá nas cristas, olha aqui, crista urogenital. Isso aqui, pessoal, cara, isso aqui é durante o desenvolvimento embrionário, lá na fase de gastrulação. Então, nessa fase aí de gastrulação, quando estavam acontecendo os fenômenos de diferenciação celular, foi a partir daí que surgem essas cristas, que são fundamentais para a promoção da existência de células primordiais, que, por sua vez, vão ficar envolvidas com células somáticas, são células que não são de liagem germinativa, que, por sua vez, vão estar dando suporte e as células de Sertoli também vão estar contribuindo para que ocorra isso de um modo mais efetivo e elas formam o cordão seminífero, que, posteriormente, vai dar origem aos túbulos seminíferos. Uau, Patrick! Quer dizer, então, que as células de Sertoli, desde o desenvolvimento embrionário, essas células já existiam, verdade? E elas são fundamentais, beleza? Então, aqui, entenda que, para ocorrer a existência de um gameta, lembre do processo de diferenciação celular. Lá na gastrulação, com a formação dos cordões seminíferos, foi o início de toda a existência de gametas, ok? Então, aqui tem mais uma vez a imagem, e bora colocar algo a mais. Quando as células primordiais são envolvidas nos cordões seminíferos, elas começam a sofrer mudanças morfológicas e passam a ser denominadas gonócitos. Olha aí! As células primordiais, em associação com as células de Sertoli, que formou os cordões seminíferos, sofreu modificações, até se tornar um gonócito. E é esse gonócito, meu amiguinho, que vai dar origem aos gametas, os quais se proliferam durante alguns dias e, então, atingem a fase de G0 barra G1 do ciclo celular. Lembre que é a partir de determinado ponto da vida de um homem é que ele vai começar a produzir os seus gametas, ok? Uau, Patrick! A minha cabeça agora está bombando aqui de informações que você está falando. Eu estou aqui para lhe ajudar. Se você é novo no meu canal, me considera aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, que vale muito a pena você acompanhar o meu canal. Vamos embora! Agora, agora olha só, sabendo já de onde foi que veio as células primordiais que vão formar o gameta, vamos passar agora a namorar um pouquinho com essa imagem. Vamos namorar! Olha só aqui, nessa ilustração, como você pode perceber, não está mostrando aí um gonócito ou uma célula primordial. Nessa imagem aí, já mostra um processo de um modo mais simples. Já mostra a espermatogônia em contato com a lâmina basal. Note que o primeiro estágio de desenvolvimento de uma célula embrionária, desculpe, o primeiro estágio de desenvolvimento de um gameta, ele se encontra apoiado a essa lâmina basal. E a direção de proliferação das células vai da lâmina basal até a luz. Essa parte aqui é a luz. E olha, espermatócito primário, esse espermatócito primário é o que de fato vai sofrer a meiose, que vai dar origem ao espermatócito secundário, que por sua vez vai dar origem às espermátides. Que por sua vez a espermátide vai passar por um outro processo ao qual vai se tornar um espermatozoide. E aqui embaixo a gente vai ter células mielóides, fibroblastos, capilares. Toda essa parte aqui embaixo, como um todo, ela é importante para a nutrição de tudo que está aqui, pessoal. Tudo que está aqui tem que ser nutrido. Então essa nutrição, ela é gerenciada por todo esse líquido, esse material intestinal que está aqui embaixo, que daqui a pouquinho eu vou estar comentando para vocês. Ok? Então olha só, espermatogênese é o processo responsável pela formação das células reprodutivas masculinas. Não esquece disso. E aqui a gente tem mais uma imagem ilustrando esse processo. Olha aqui mais uma vez. Espermatogônia. Aí eu vou ter espermatócito primário. Espermatócito secundário. Espermátide. E aqui eu vou estar também nessa imagem, percebendo diferente da outra, que aqui já aconteceu a espermiogênese. Que é o processo de formação, de transformação de um espermatócito, de um espermátide em um espermatozoide. E também aqui vai estar cheio de células de Sertoli, que você vai saber qual é a função dessas células. Então se liga só. Para poder acontecer também o processo de espermatogênese, é importante que você saiba que existe um estímulo do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante produzido lá pela hipófise, que é uma glândula endócrina, ao qual produz esse hormônio, cai na corrente sanguínea e vai aí atuar nas gônadas, estimulando o processo de espermatogênese. Uma outra coisa importante, cada estágio de desenvolvimento envolve todas as células filhas de uma espermatogônia conectadas em um sincício. Sincício é um conjunto de células. Não imagine que só tenha uma espermatogônia não. Existem diversas espermatogônias que sofrem o processo ao mesmo tempo. Então todo mundo está no mesmo estágio. Por isso que o homem produz muitos gametas, porque tem muitas espermatogônias que em sincronia produzem gametas lá tudo no mesmo momento. Beleza? O número de estágios de um ciclo é específico para cada espécie. O do homem tem seis etapas. Seis apenas porque algumas espécies vão ter etapas bem extrapoladas. Dez, doze. Padre, que no homem quais são? Então, temos o gonócito. Olha só, como são seis. Gonócito, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Seis. Repetindo. Tô cansando, viu? Calma. Repetindo. Temos o gonócito, temos o gonócito, temos a espermatogônia, o espermatócito primário, o espermatócito secundário, a espermátide e o espermatozoide. Então, seis etapazinhas aí para poder acontecer a formação do gameta, hein, bicho? Homem é um bicho complicado, viu? De uma gônia até o espermatozoide dura em média 64 dias. Para quem achava que o homem produz gameta de uma hora para a outra, se enganou, né? São 64 dias para poder acontecer esse processo aí de um modo bem efetivo, ok? Espermatogônias. Manutenção de células indiferenciadas. Essa manutenção das células, que no caso vão sofrer o processo de espermatogênese, é bem detalhadozinho. Vamos lá. Diferentes tipos de espermatogônia são distinguíveis de acordo com a sua morfologia nuclear e destino da linhagem espermatogênica. Para caso você não sabia, não existe só um tipo de espermatogônia, não. Existem diferentes tipos de espermatogônia. Na espécie humana, a gente costuma caracterizar essas espermatogônias em espermatogônia A e espermatogônia B. Uau, Patrick! Até isso, até isso, meu amigo, diferentes tipos de espermatogônia são formados. É impressionante. Olha só. As espermatogônias A não têm heterocromatina no seu núcleo. Lembre que a heterocromatina é aquela cromatina mais condensada. Então, nas espermatogônias A não é possível encontrar essa cromatina. As espermatogônias tipo B apresentam núcleos com massa de cromatina intensamente coradas. O núcleo de uma espermatogônia B exibe núcleo central. É uma diferençazinha que realmente vai ser marcante no processo de formação dos gametas. Por quê? Nem todas as espermatogônias conseguem sofrer o processo de espermatogênese e acabam aí entrando em apoptose, que é a morte programada dessas células. Ok? Então, olha só aqui. Células de Sertoli. Eu quero agora enfatizar um pouco acerca dessas células de Sertoli, que é a barreira hematotesticular. Cara, eu podia gravar uma aula só para falar sobre células de Sertoli, mas eu considero o que eu coloquei aqui bem interessante. Antes de saber qual é a função dessa célula, se liga, a gente tem aqui um corte histológico apontando essa célula aqui de Sertoli. E a gente também vê aqui, ela também aqui. Nota que ela é bem grandona. Então, vamos lá. As células de Sertoli são as únicas células somáticas do epitélio do tubo seminífero. Então, lembre-se, a lâmina basal separa a linhagem germinativa da linhagem somática. Só que, aqui na linhagem germinativa, não só vai ter gametas, não. Vai ter células de Sertoli, que, por sua vez, são as únicas células somáticas desse epitélio. Uau! Junto com as espermatogônias, encontram-se apoiadas a lâmina basal. Então, além das espermatogônias que eu estou apontando aqui, que estão em contato com a lâmina basal, as espermatogônias, as células de Sertoli também vão estar conectadas. Beleza? Detalhe. Os espermatócitos mais maduros e as espermátides não têm acesso livre ao líquido intestinal. Imagine só que essas células precisam ser nutridas. Tem que haver uma nutrição. E olha aqui, olha esse detalhe. Os espermatócitos mais maduros, nem a questão da espermatogônia em si, mas os espermatócitos mais maduros, principalmente os espermatócitos primários, e as espermátides que estão quase sofrendo o processo de diferenciação para se tornar um espermatozoide, espermatózoide, eles não têm acesso a esse líquido intestinal, que é o líquido que vem daqui, ó, de baixo. Então, como é que essas células vão ser nutridas? Se liga, as células de Sertoli têm a capacidade de projetar suas superfícies laterais em espermatogônias e espermatócitos pré-leptóteno e leptóteno. Isso se dá por interações de membrana plasmática como desmossomos, que são ligações que acontecem entre as células. E graças a isso daí, é formado um suporte de material intestinal para essas células. Estabelece, dessa forma, uma barreira hematotesticular. Cara, coloque o nome do seu filho de células de Sertoli, porque, eita, as células fodásticas. Espermatócitos mais maduros e espermátides só terão acesso à substância sinteticial por meio das células de Sertoli. Não que seja uma função única das células de Sertoli, mas eu não coloquei nem a função ainda das células de Sertoli. Mas você já percebe aí que elas são fundamentais para o processo de nutrição, digamos assim, dessa linhagem gamética. Beleza? Agora, bora entender a função das células de Sertoli. São importantes para a diferenciação de células gaméticas. Já ficou claro isso, né? Que as células gaméticas precisam desse suporte dessas Sertoli. Dois, sua função está relacionada à nutrição e ao apoio mecânico. Lembra? Uma camada hematotesticular. Três, também produzem uma substância que atua como fator de crescimento, conhecida como fator de crescimento dos túbulos seminíferos. Uau! Cinco, também tem sido demonstrado a presença de actina. Dessa forma, a movimentação de células gaméticas pode estar relacionada a uma possível probabilidade e contrato das Sertoli. Até isso, descobriu já. A questão de movimentação dessa linhagem gamética está relacionada com as Sertoli. Fagocitose também é uma função da Sertoli. Para poder garantir que nenhum antígeno comprometa o processo de espermatogênese, as Sertoli também fazem aí a fagocitose. Apresentam receptores para hormônios folículo estimulante e a testosterona. Olha que interessante. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai atuar diretamente nas células de Sertoli, que, por sua vez, faz com que a célula de Sertoli atue no processo aí de nutrição, proteção mecânica. Cara, é tudo tão interligado que você fica apaixonado pelo assunto. Também tem função secretora. Até alguns limpídios são secretados aí pelas células de Sertoli. Uau, Patrick! Olha agora uma outra coisa importante. Controle hormonal da espermatogênese. Não é que as células de Sertoli sejam as mais importantes. Existem também outras células que gerenciam o processo de espermatogênese, que são bem interessantes. Uma delas é a famosíssima célula endócrina, digamos assim. Que, no caso, eu vou citar agora o nome dela. Surgem durante o desenvolvimento sexual células endócrinas. Então, são células também bem antigas. Surgem lá desde o epiblasto. São as células intesticiais de Leidig. Eu vou chamar Leidig, mas eu não me lembro bem se essa é a pronúncia correta. Me corrija aqui nos comentários se essa é a pronúncia correta. Leidig. Eu sempre chamei Leidig, né? Mas sempre aparece aquele estudante de ensino superior que diz que está errada a pronúncia. Então, me corrija. Então, olha só. Aqui a gente vê uma imagem de um corte histológico. E a gente vê esse material intestinal e vê essas células de Leidig. O que essas células fazem? Antes de tudo, apresentam-se isoladamente ou em grupo. São células produtoras de esteroides. Ou seja, alguns hormônios também vão estar sendo produzidos. Hormônios lipídicos vão estar sendo feitos por essas células. São consideradas glândulas endócrinas difusas. Não oriundas do mesenquima. Ou melhor, são oriundas do mesenquima. Enquanto na condição de glândula endócrina, possivelmente deveria ser de origem do tecido epitelial, aqui é a origem mesenquimatosa. São ricas em retículo endoplasmático liso. Uma vez que produz muito esteroide, esteroide na condição de lipídio é feito no retículo endoplasmático liso. Então, espera-se que essas células sejam ricas em retículo endoplasmático liso. As células intesticiais produzem testosterona. Uau, Patrick! Nunca imaginei que eram essas células de Leidig que produziam a testosterona. Sabendo agora, bicho. Tá vendo que é bom? Hormônios como o LH, ou também chamado de ICSH. Olha só, o hormônio é hormônio luteinizante. Mas, dentro aqui de um conteúdo superior, não é LH que a gente vai pronunciar, não. É ICSH, que é o hormônio estimulante das células intesticiais. E FSH são importantes também para a espermatogênese. Eu já falei que o FSH atua estimulando... Atua estimulando... Olha que interessante. O FSH atua estimulando as células de Sertoli. E o LH atua estimulando as células de Leidig. Massa, né? A produção desses hormônios é estimulada pelo GNRH. Produzido pelo hipotálamo. Então, a produção desses hormônios, eles também são feitos graças à produção de um hormônio trópico. Trófico, ou melhor, GNRH. Que é feito no hipotálamo, que fica lá perto da hipófise. Beleza? Olha, olhando agora aqui para a imagem novamente, você já vê com uma outra ótica, né? Enquanto você só tinha aquela ótica de ensino médio. Agora você já tem toda uma ótica aqui. Uau! Espermatogônia. É auxiliada por diversas células. Então, eu espero que até esse ponto, sua cabecinha já esteja ficada aberta para muita coisa. Agora, entenda uma coisa bem simples. Olha só. Eu tenho aqui uma célula germinativa, 2N. Essa célula germinativa, ela acaba sofrendo mitoses consecutivas, gerando outras células. A gente pode dizer que seja assim. Essa célula germinativa aqui seja um gonócito que sofreu divisões e deu origem à espermatogônia. Essa espermatogônia, ela acabou aí aumentando de tamanho, sofrendo mais divisões, dando origem a mais espermatogônias. Ou seja, a população vai aumentando de espermatogônias até que elas começam a aumentar de tamanho. Olha só. De espermatogônia para espermatócito primário, não aconteceu divisão, não. Aconteceu aumento do conteúdo do citoplasma. A célula aumentou de tamanho. Então, olha aqui. Aqui eu tenho só espermatogônia e já passou para espermatócito primário. Mas note que até chegar a espermatócito primário aqui, muitas células se dividiram, se dividiram, se dividiram. Que aqui não tinha condição de mostrar uma imagem com muitas, né? Colocou aqui só uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas a partir de uma espermatogônia que aumentou de tamanho, deu origem a um espermatócito primário. E é esse carinha aqui que vai sofrer o processo de meiose. Aí é que você tem que lembrar de uma coisa. A meiose é uma divisão celular reducional. O que isso quer dizer? Que uma célula diploide vai dar origem a uma célula haploide. No caso dos nós, seres humanos, uma célula vai dar origem a quatro células. Enquanto na mitose, uma célula dá origem a duas. Na meiose, uma vai estar dando origem a quatro. Uau, Patrick, sim. Aí aqui eu tenho a meiose. A meiose 1 deu origem ao espermatócito secundário. E, ó, Patrick, sim. Então, olha só. O espermatócito primário sofreu a meiose 1 e deu origem ao espermatócito secundário. O secundário, por sua vez, vai ocorrer nele a meiose 2. E vai estar dando origem a quatro células, numa visão bem simples, as espermátides. E essas espermátides é que vão sofrer o processo de espermiogênese, que eu vou contar daqui a pouquinho. Então, perceba que a partir de uma célula deu origem a quatro. Uma típica meiose explicada no ensino médio. Ok? Então, se liga só. Espermiogênese. Modificações sofridas de espermátide a espermatozoide. O processo da espermiogênese é normalmente subdividido em quatro fases. A fase gougi, a fase acrosoma, a formação do flagelo e a fase de maturação. Perceba que até para poder formar o gameta, é necessário também etapas, que vão ser quatro. Então, a gente vê aqui a imagenzinha. Fase gougi, acrosômica, maturação inicial e maturação intermediária. Vamos namorar um pouquinho com cada uma delas. A fase gougi, que é a primeira. O que é que acontece? Os espermátides, que até este ponto apresentam maior... A maioria... Apresentam maior... Ah, major... É majoritariamente, tá bom? Acho que ficou erradinho. Mas é... Apresentam majoritariamente uma simetria radiada. Começam a desenvolver polaridade. Uau! Começam a sofrer um processo de polaridade. Polo, de polos. A cabeça forma-se nos extremos e o complexo de gougi produz enzimas que mais adiante irão construir o acrosoma. O acrosoma, que é uma estrutura que vai ser rica em enzimas ácidas, que vão possibilitar a degeneração da corona radiata, lá na fecundação. No outro extremo, desenvolve-se a peça intermediária mais grossa, para onde convergem as mitocôndrias e onde os centríoros distal começam a formar um axonema. E vai dar origem ao flagelo. Então eu vou ter a cabeça e eu vou ter o flagelo. A cabeça vai ser basicamente aí núcleo e complexo de gougi. As mitocôndrias vão migrar lá para essa parte da cauda do gameta. O DNA do espermatídeo torna-se altamente condensado. O DNA é compactado numa primeira etapa com proteínas nucleares específicas, que são posteriormente substituídas com protaminas durante a elongação do espermatídeo. A cromatina resultante muito condensada não tem capacidade de ser transcrita. Então o processo de produção de proteína é estancado. Então o gametina está pronto aí para poder acontecer a fecundação. Isso aí foi a fase gougi. A próxima fase é a fase acrosoma, que o complexo de gougi circunda o núcleo e o condensando, tornando-se o acrosoma. Então o complexo de gougi se torna basicamente o acrosoma, uma estrutura repleta de enzimas ácidas. Etapa 3. Formação do flagelo. Um dos centríolos das células sofre a elongação. Olha só, então o flagelo é de origem de centríolo. Tornam-se no flagelo do espermatozoide. Uma estrutura temporária que toma a decisão de manchete, permite essa transformação. Durante esta fase, o espermatozoide em desenvolvimento fica disposto de tal forma que o flagelo esteja orientado em direção ao centro do lúmen, no túbulo seminífero longe do epitélio. Então a cauda do gameta, basicamente aí vai ter uma participação do centríolo, que é uma organela não membranosa, é fundamental lá no processo de separação dos cromossomos, na divisão celular. E por fim, a fase de maturação. Poções desnecessárias do citoplasma, os chamados corpos residuais, são descartados pelos espermatozoides, sendo fagocitados pelas células de sertóide dos testículos, pra poder acontecer e ficar só o gametinha bonitinho. Uau, pessoal! Esse aí foi o processo de espermiogênese, que de fato acontece a formação do gameta. Ah, cansei! Bom, pessoal, era isso que eu queria contar pra vocês. Eu fiz aqui uma resenha do capítulo do livro, que eu citei no início do vídeo. Eu espero que de algum modo eu tenha contribuído aí na sua vida acadêmica. Eu sei que eu não sou um dos melhores professores do Brasil, do mundo, mas o que eu faço aqui é pra ajudar vocês, beleza? Caso você tenha ficado com alguma dúvida e queira que eu tire essa dúvida rapidamente, mande uma mensagem para o WhatsApp, que eu rapidamente resolvo aí. Não é questão, eu tiro a sua dúvida. Então, tem aqui o WhatsApp na descrição, você pode manter contato comigo. Se você quiser perguntar uma coisa nos comentários aqui embaixo, você pode perguntar porque uma outra pessoa pode também estar respondendo pra você. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal e, é claro, dá like. O like ajuda o canal a ganhar mais visibilidade. Eu fico por aqui, eu sou o Patrick Gomes do canal Biolo Dúvidas e até a próxima aula aí de Embriologia para o Ensino Superior. Foi boa, valeu e até a próxima. Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Biolo Dúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, eu sou professor de Biologia Geral e lembre que meu canal tem aulas de Biologia para o Ensino Médio e para o Ensino Superior. Então, se inscreve no meu canal que vale muito a pena. Pois bem, se você caiu aqui de paraquedas, você está assistindo aí a saga de desenvolvimento embrionário, a saga de embriologia. São vídeos que eu estou gravando no ano de 2017, onde eu estou fazendo a resenha desse livro aqui de Embriologia. O livro de Sônia Maria Lauer e Casimiro Garcia. Essa aula aqui, você deve ter visto aqui já a temática, vou falar de fecundação. Ela está dando aí continuidade à saga de Embriologia 2017. Eu já gravei uma aula sobre espermatogênese, gravei outra aula sobre o processo de ovogênese, irei gravar agora um processo sobre o processo de fecundação e a próxima aula, talvez eu já tenha postado quando você vai estar vendo esse vídeo, vai ser o desenvolvimento embrionário completo a partir da fecundação. Então, cara, assim eu vou estar finalizando aí a saga de Embriologia 2017. Essas aulas, elas são para o ensino superior, porque eu trato de informações que elas não são abordadas nem no livro do ensino médio e nem em provas de vestibular. Então, essa aula aqui é para quem está pagando o embrião na faculdade, que com certeza vai lhe ajudar, beleza? Então, sem mais delongas, já falei que o material que eu uso é esse daqui, então tudo que eu venho a falar nessa aula, eu tirei desse material. Patrick, por que você não tirou de outros materiais? É porque esse livro aqui, ele é tão bom que cada capítulo tem a sua bibliografia, então ele é um livro que é um compilado de vários outros livros. Então, é um livro que é foda. Então, confie nesse material aqui que ele é show de bola. Uma outra coisa importante, acontece muitas vezes de quando o aluno vai estudar Embriologia e vai estudar o processo de desenvolvimento embrionário, ele acaba aí não entendendo muita coisa, porque de fato não estudou a base, que é o processo de formação de gametas, já falei, tem aula aqui no canal, e o processo de fecundação. Lembre, para que possa acontecer o desenvolvimento embrionário de um organismo, é necessário que ocorra a fecundação. E também é necessário que eu entenda de onde é que vêm essas células. Por isso que é bom você assistir as aulas que eu já postei, e você assistir essa aula. Na maioria das vezes, quando a gente vai explicar o processo de desenvolvimento embrionário, a fecundação acaba sendo um pouco, não é que esquecida, mas acaba não sendo tão enfatizada, porque de fato a fecundação é a união dos gametas, mas existe muita coisa por detrás disso. Na aula que eu vou estar postando sobre o desenvolvimento embrionário como um todo, você vai perceber que eu vou falar rapidamente de fecundação. Já sabendo que eu vou falar rapidamente de fecundação, essa aula aqui é justamente para eu tratar de coisas que possibilitam o processo de fecundação e consequentemente vão possibilitar o desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, se liga nesse slidezinho que eu preparei para você agora. Se liga aí. Preste bem atenção no que você vai ouvir aqui agora. Não é que muita coisa que é explicada para você seja errada, mas é que, na verdade, muita coisa sobre fecundação ainda está sendo descoberta. Muita coisa também sobre fecundação humana, ela é baseada na fecundação de outros animais. Ou seja, é feita uma comparação da fecundação que ocorre entre duas espécies de animais com o que acontece com a gente. Geralmente, os livros de ensino superior, quando vão falar de fecundação, não é que eles deixam de falar da fecundação humana, mas eles detalham a fecundação do ouriço do mar, que é um animal ao qual a sua fecundação é muito semelhante à dos humanos. Então, muita coisa que você vai estar ouvindo aqui é com base na fecundação de um ouriço do mar. Ah, Patrick, quer dizer então que isso não acontece com a gente? Acontece. Lembre o que eu acabei de falar. Muita coisa ainda está sendo estudada. O objetivo dessa aula é só que você compreenda de um modo aprofundado como acontece essa entrada do espermatozoide dentro do ovócio secundário. Então, se liga, vou colocar aqui o ponteirozinho para poder ficar com destaque. Então, se liga, a fertilização pode ser definida como o encontro e a fusão de duas células gaméticas, formando um indivíduo diferente daquilo que o originou. Patrick, os gametas são diferentes? São. Os gametas entre si são diferentes. E o gameta masculino é diferente do gameta feminino. Quando o homem produz o seu gameta, tenta lembrar disso. Ele é produzido através do processo de meiose. E a meiose, ela produz células diferentes. E caso eu te perguntasse por que os gametas são diferentes, tanto espermatozoides como ovócitos, é porque aconteceu a separação dos cromossomos homólogos. E ainda pode ter acontecido o cross-over. Então, os gametas sempre serão diferentes entre si. E um detalhe, sempre vai entrar apenas um gameta dentro do ovócito. Porque a questão aqui é que o indivíduo que vai ser formado, ele tem que ter uma quantidade de células diploide. Ou seja, o gameta, ele é haplóide. O gameta, no caso, o espermatozoide é haplóide. O ovócito é haplóide. E da união desses dois materiais genéticos, a quantidade de cromátides vai ser aquela de uma célula diploide. Então, para que tudo isso aconteça, para que não entre mais do que um gameta, para que aconteça a perfeita união do material genético feminino com o masculino, é necessário, sim, que diversas proteínas possibilitem esse mecanismo. Ok? Então, aqui eu tenho aquela famosa imagem de um gameta entrando aqui dentro de uma célula. Uma fecundação explicada de um modo rápido aqui em sete passos. Aqui tem o seguinte. O espermatozoide penetra entre as células foliculares. Essas células foliculares, eu já falei a vocês, são as células que estão formando a corona radiada. Eu expliquei que essas células foliculares sobreviveram aí após a ovulação. Aí aqui, parte da zona pelúcida é degradada pela reação acrossômica. Acrossômica, acrossomal, está aqui, mas também é acrossômica. 3. Membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovo se fundem. 4. O núcleo do espermatozoide é liberado no citoplasma. Após a liberação do citoplasma no núcleo, outros espermatozoides não podem penetrar. 5. As glândulas corticais liberam enzimas que endurecem e incham a zona pelúcida, que é o que vai impossibilitar que outros gametas entrem. E por fim acontece a cariogamia, que é a união dos gametas. Essa imagem, ela narra tudo o que acontece de um modo bem simplificado. Não é à toa que quando a gente vai estudar o desenvolvimento embrionário, a fecundação só com essa imagem ela é entendida. Só que é claro que a gente está aqui para se aprofundar um pouco mais. Então a gente costuma, de um modo mais didático, separar em cinco etapas o processo de fecundação. Que são eles? O encontro de gametas é uma etapa. 2. A reação acrossômica é outra etapa. 3. O reconhecimento espécie específica é uma terceira etapa. 4. O bloqueio da poliespermia. E 5. A ativação de um metabolismo de adormecimento. E teria também um sexto, que seria a continuidade do processo de meiose do ovócito. Mas essas cinco etapas, elas relatam detalhadamente o que está acontecendo ali. Mas é claro, minha gente, pelo amor de Deus, que isso aqui é só um modo didático de ser entendido. Tudo isso aqui vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas olha que interessante. Bilhões de gametas são liberados aí pelo homem. E como é que esse gameta, ele consegue ir pra onde está o ovócito secundário? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. É mesmo, Padre? Tá lá, o tchaca-tchaca lá rolando, tal, quando o cara ejacula. Como é que o gameta, ele vai exatamente ali pra uma trompa, aonde ele vai estar encontrando lá o ovócito? Beleza? Isso aí é uma informação bem bacana que eu quero que você entenda agora quando eu for falar sobre o encontro dos gametas. O encontro dos gametas não é um negócio ao acaso, não. É um negócio que ocorre com uma lógica bem interessante. Lembre também que isso daí foi tudo percebido na questão da fecundação do ouriço do mar. Então se liga só. O líquido folicular proveniente dos folículos... É... Proveniente... Repetir. O líquido folicular proveniente dos folículos de GAF. Então bora colocar assim, ó. O líquido folicular proveniente dos folículos de GAF possui uma substância que atrai os espermatozoides por quimiotactismo. Então aqueles folículos que eu falei a vocês, que formam ali aquela corona radiada, eles acabam possuindo substâncias que atraem o espermatozoide até o ovócito secundário. O nome dessa reação a gente pode chamar de quimiotactismo. Uau, Patrick. Então o gameta, ele é atraído. E como foi que foi percebido isso? Através de 300 experimentos, através do isolamento de proteínas. Então, como foi que isso foi estudado, né? Já que foi estudado como? Olha só. Como foi que foi percebido isso? Eu fico tão empolgado quando eu explico em biologia que eu tenho que ter calma. Como foi que foi percebido que os gametas, eles eram atraídos para o ovócito secundário? O ovócito do ouriço do mar libera uma proteína chamada de resacte. Lembre. A fecundação de um ouriço do mar é o que é mais estudado quando vai estudar a fecundação humana. Então, com a gente também acontece semelhante. Então, o ovócito do mar libera uma proteína chamada de resacte. Essa proteína atrai espermatozoides exclusivamente da espécie. Então, já começa daí a questão de compatibilidade. Muitas pessoas diziam assim. Ei, se o cara lá, não sei, transa lá com um animal diferente, com um jumento. O cara vai pegar uma égua, um jumento. O cara vai lá cruzar com um jumento. É! A incompatibilidade que vai acontecer dos gametas não é no nível de DNA, não. É no nível de quimiorreceptores. Tanto das coronas radiadas que vai ter aquele gameta, como também das zonas pelúcidas, como também da membrana plasmática. Entenda meu filho, entenda meu filho. Só é possível dar origem a um organismo com uma quantidade ideal de cromossomos se eles forem da mesma espécie. Ah, Patrick, mas tem uma espécie diferente que cruza e gera indivíduos inférteis. É, isso aí. É, é. São, é. São o que chamamos de raras exceções que isso pode acontecer. Então não é você que está vendo esse vídeo aí que vai querer cruzar com, sei lá, com um passarinho para ver se vai nascer um homem passarinho, não. Não é assim, não. As incompatibilidades iniciam a partir do momento até desse mecanismo de atração, do espermatozoide até o ovó secundário. Então, no oriço do mar foi percebido aí essa liberação dessa proteína que atrai os gametas, ok? Uma outra coisa ideal que acontece é o seguinte, que é muito conhecido e basicamente aqui eu termino a parte do slide que eu queria mostrar para vocês. A reação acrossômica e o reconhecimento espécie específica. Lembre, lembre, eu não vou falar aqui de morfologia do gameta não, porque você já assistiu a aula de espermatogênese. Mas o complexo de Golgi ele sofreu um processo de diferenciação e se tornou uma estrutura que está na cabeça do espermatozoide chamado de acrossomo e é rico em enzimas extremamente importantes para o processo de penetração do gameta no ovócito. Essas enzimas, esse acrossomo ou melhor ele é rico, ele tem um pH muito baixo e lembre, quanto menor o pH mais ácido é a substância. Então o acrossomo tem um pH muito ácido que é o que vai possibilitar aí a degradação da zona pelúcida para que ocorra o processo de entrada do gameta. Então se liga só a liberação do conteúdo acrossômico através de glicoproteínas que promovem outra coisa. Não é o gameta que vem e bate, e bate, e libera não. Também as imagens, olha as imagens se não tiver uma boa pessoa lhe explicando você vai entender o seguinte que bateu aqui e liberou. E não é bem assim. Diversos gametas tocam lá a corona radiada diversos só que também existe uma compatibilidade do gameta com a corona radiada. Se liga liberação do conteúdo acrossômico através, ou seja para que ocorra a liberação do conteúdo do acrossomo ocorre através de glicoproteínas que promovem a despolarização da membrana plasmática do espermatozoide espermatozoide foi boa espermatozoide e consequentemente a entrada de íons de cálcio o que vai aí consequentemente ativar a degradação do complexo de Golgi na condição de acrossomo e a liberação de enzimas que irão degradar toda essa parte. Porra Patrick! E eu achava que qualquer gameta que encostasse já acontecia a bagaça aí. Não, 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 não. Lembre! Existe todo aí um complexo de compatibilidade de glicoproteínas. Beleza? E olha agora isso daqui. A zona pelúcida é basicamente o último estágio para que se atinja a membrana plasmática. Se o negócio só para acontecer a liberação do acrossômico é hiper-mega específico e para penetrar na zona pelúcida meu amigo que consequentemente vai penetrar dentro da membrana plasmática todo um complexo de reconhecimento de espécie específica acontece. O gameta de duas espécies diferentes pode até acontecer que um gameta de uma espécie diferente tente fecundar uma ou outra e ele consiga até mesmo entrar na corona radiada penetrar a corona radiada mas quando chega nessa questão de reconhecimento da zona pelúcida um complexo de glicoproteínas também vão estar trabalhando nessa questão do reconhecimento. Eu coloquei aqui algumas porque existem várias eu coloquei aqui a ZP3 a ZP2 a ZP1 existe um espaço pervitelino que no nós no caso mulheres não vai ter esse espaço não e se tem ela é muito reduzida para que aconteça aqui o contato com o ovócito então se liga glicoproteínas ZP1 e ZP2 tá aqui as glicoproteínas colaboram na fixação do espermatozoide à zona pelúcida velho até até isso é foda até a questão da da fixação do espermatozoide é gerenciado por glicoproteínas se você até aqui não deixou o seu like nesse vídeo pela beleza que é o processo de fecundação você infelizmente não é um amante da biologia puta que pariu a ZP2 é necessária para manter o acrossomo unido à zona pelúcida enquanto que a ZP1 intercruza a ZP3 com a ZP2 é como se acontecesse um encaixe perfeito para possibilitar a partir daí vamos voltar para a primeira imagem a entrada do centrossomo que a imagem aqui não está mostrando mas existe sim o centrossomo que é a região onde vai produzir o centríolo e o material genético masculino consequentemente vai acontecer a cariogamia que é a união dos gametes a união dos materiais genéticos patrick aquele lance de que só entra uma mitocôndria ela é verdade ela é verdade mas esse fato aí é um fato basicamente exclusivo da espécie humana alguns animais pode sim acontecer a sobrevivência de algumas mitocôndrias que consequentemente irão entrar dentro do citoplasma do ovócito beleza? eu quero agora que você filtre as informações que eu vou dar a partir de agora sem slide se liga aí então beleza como você pode perceber até aí o gameta já vai estar entrando eu expliquei para você que vai estar havendo aí uma tremenda compatibilidade de glicoproteínas a questão também da união das cromátides masculinas e femininas também existe uma espécie de especificidade de ligação ou seja o negócio é muito complicado não é que seja muito complicado não mas é muito específico então cara para você que está vendo esse vídeo aí agora lembre Patrick um dia me falou que eu estou vivo aqui proveniente de uma fecundação que brother proveniente de um desenvolvimento embrionário hiper mega complexo agora entenda é uma coisa é os mamíferos as mulheres no caso elas têm o seu ovócito estacionado em metáfase 2 eu falei isso daí lá no processo de ovulogênese uma coisa que é bem interessante é o seguinte por mais que a ciência tenta explicar tudo tem muita coisa que de fato a gente não sabe o porquê que acontece e cada vez mais e mais estudos são feitos para saber se aquela mesma coisa que acontece com um animal acontece com a gente como eu falei no início da aula basicamente toda essa fecundação ela foi estudada com o ouriço do mar que não é um humano é um animal mas é muito semelhante a fecundação é muito semelhante com a nossa por isso que é um animal escolhido como padrão para poder estudar o processo de fecundação mas o fato é muitas perguntas ainda não tem uma resposta absoluta para aquilo por exemplo nem sempre quando acontece o processo de fecundação nem sempre quando eu falo nem sempre é dizendo que não é obrigado que siga o processo de desenvolvimento embrionário pode acontecer a fecundação e não acontecer a cariogamia que é a união das cromátides masculinas e femininas pode acontecer isso uma outra coisa existe todo um complexo proteico que gerencia os acontecimentos que ocorrem no citoplasma do ovócito após a fecundação para você ter uma ideia até a fase de gastrulação não está acontecendo processo de transcrição cara olha que olha que foda aconteceu a fecundação e beretal tudo mais virou uma blástula uma mórula olha só vai acontecer um processo de transcrição lá para a fase de gastrulação ou seja não existe produção de RNA porque é que não existe todos os estudos apontam que são para fatores de proteínas que impossibilitam o processo de transcrição de RNA mas tem um pequeno detalhe não existe transcrição mas existe tradução de uma diversidade de proteína que vai garantir que aquele ovo ali ele se torne novas células a partir de mitoses sucessivos que acontecem após o processo de fecundação eu estou sendo tão cauteloso a estar falando isso porque é com base em várias referências diferentes existem diversas proteínas que na moral não tem necessidade de você saber o nome mas gente é tanta proteína tanta proteína mas tanta proteína que existe nessa fase inicial da vida inicial após o período de fecundação que você nem imagina só aqui nesse livro aqui eu listei quase 15 proteínas que auxiliam ali toda a questão dos inícios das divisões celulares de mitose que irão acontecer a partir do processo de fecundação mas como um todo essa aula aqui foi só para te mostrar o quanto é lindo esse processo de fecundação e te mostrar também que as coisas não são tão simples assim não não é um gametazinho veio e juntou outro com outro gametazinho não você viu aí que tem toda uma reação de compatibilidade entre o gameta e entre a corona radiata entre a zona pelúcida entre a membrana plasmática complexos existentes aí que garantem que um só gameta entre beleza pessoal essa era a mensagem que eu queria passar para vocês sobre fecundação eu espero muito que você tenha gostado se eu não pude responder aquela perguntinha que você tinha você pode colocar aqui nos comentários que eu faço questão de tirar para você essa resposta dar para você essa resposta beleza se você gostou deixa o seu like e até a próxima aula valeu primeira semana de desenvolvimento embrionário fecundação e clivagem puxa a vinheta Charles Darwin fala galera maravilhosa seja bem vinda a mais uma aula aqui no meu canal biolo dúvidas onde toda terça e toda quinta eu compartilho com você aulas de biologia aulas para o ensino fundamental aulas para o ensino médio e aulas para o ensino superior gente eu vou estar falando hoje eu não faço a mínima ideia quanto você vai assistir essa aula mas eu vou estar hoje falando sobre embriologia aqui no meu canal já tem uma aula de embrio onde eu abordo todo o desenvolvimento embrionário em uma única aula de 20 minutos ou seja essa aula ela é ideal para vestibulandos então eu vou estar colocando aqui embaixo na descrição quem quer algo mais objetivo ali quer decorar aquela informação para o vestibular então essa aula de embriologia que eu tenho aqui no meu canal já ela aborda todo o aspecto embriológico mais voltado para o vestibular esse momento aqui é um momento onde eu vou detalhar mais esse processo porque eu lido com vários tipos de alunos então eu tenho que agradar gregos e troianos então essa aula eu vou estar falando do desenvolvimento embrionário voltado a explicar a primeira semana vou falar da fecundação e da clivagem em outra aula minha vou estar falando da segunda semana onde eu vou falar da implantação e da formação do embrião bilaminar e em outra aula vou estar falando do processo de terceira semana que no caso é a gastrulação então essa aula aqui ela vai ser ideal para quem quer se aprofundar na coisa então eu acredito que vai servir também para quem está pagando embrião na faculdade então vai ser gente vai ser ótima então vem comigo compreender o que acontece na primeira semana a partir da fecundação e a clivagem então vem comigo agora entender essa bagaça beleza né como você sabe mais do que eu para acontecer a fecundação aconteceu uma bela de uma trepada teve que ter sexo para poder acontecer esse processo de fecundação então bora aqui entender basicamente o que acontece durante a fecundação se liga só fecundação né que vai estar acontecendo na primeira semana então olha só dois protagonistas devem ser mencionados aqui porque são a partir deles que vai acontecer o surgimento de um novo ser vivo que são as células sexuais os gametas eu tenho aqui do lado o gameta masculino você conhece mais do que eu e o lado esquerdo aqui o direito ou melhor o gameta feminino e eles tem nomes eu tenho aqui o espermatozoide eu tenho aqui o ovó secundário o surgimento desses gametas é chamado de gametogênese eu tenho a espermatogênese que é o processo de produção de espermatozoides que acontece lá nos testículos nas gônadas masculinas e eu tenho aqui o ovó secundário que é um pouco diferente do gameta masculino porque o seu processo meiótico ainda está inacabado só vai acabar de fato se acontecer o processo de fecundação então ele está na fase de ovó secundário então a gente às vezes acaba usando vários nomes genéricos para a célula germinativa feminina mas o nome correto é ovó secundário então é essa célula aí que vai ser fecundada então antes de falar da fecundação eu só queria esclarecer algumas coisas sobre esses dois tipos de células olha só aqui com relação ao espermatozoide é uma célula como outra qualquer só que é uma célula modificada especializada para essa finalidade lembrando também que é uma célula que carrega a metade da quantidade de cromossomos de uma célula somática ou seja só carrega um par de cada cromossomo 23 cromossomos que vai se unir lá com os 23 da mulher para poder formar um ser vivo com 46 cromossomos então essa célula vai estar extremamente adaptada para aquilo que ela vai fazer que no caso é a fecundação milhares de gametas são liberados mas apenas um é o que consegue de fato entrar dentro de um ovó secundário e tem uma explicação para isso beleza é assim não é que você foi o primeiro a chegar lá eita o gameta foi o primeiro que chegou fecundou não não é bem assim beleza então olha só esse gameta que a gente chama de espermatozoide ele possui o acrossomo o acrossomo que é rico em enzimas acroenzimas ou acrosimas essas enzimas elas ficam aqui nesse acrossomo diga-se de passagem que esse acrossomo ele surge a partir da diferenciação do complexo de Golgi o complexo de Golgi talvez você não lembre mas já é uma organela responsável pela produção de outra organela que é o lisossomos que é uma organela digestiva atua no processo de digestão celular então além do complexo de Golgi produzir o lisossomos ele tem a capacidade de se diferenciar e formar nas células germinativas masculinas o acrossomo o acrossomo que vai ser rico em enzimas que irão digerir praticamente de fato uma corona radiata que existe recobrindo o ovó secundário e isso acontece porque esse acrossomo ele é rico em enzimas chamadas de acrossimas beleza outra informação importante é que a enzima acrossima possui a enzima acrossima no caso ela causa a lise da zona pelúcida lise é a quebra daqui a pouco eu vou comentar para você o que é essa zona pelúcida é uma outra camada que também está revestindo lá o ovó secundário então essa enzima ela é fundamental para a lise dessa membrana ou seja além do gameta chegar lá o gameta tem que ter afinidade com a corona radiata eu vou também estar comentando isso mas também ele tem que liberar essa enzima para poder acontecer a digestão dessa zona pelúcida para poder acontecer o processo de fecundação beleza outra coisa esse gameta ele vive em média de 1 a 3 dias dentro da genitália feminina esse dado aqui ele não é tão preciso isso vai variar de homem para homem de gameta para gameta da acidez que se encontra lá as tubas uterinas então depende de vários fatores mas de uma forma mais ou menos genérica a gente costuma dizer que demora de 1 a 3 dias ele está lá vivo dentro da mulher beleza com relação ao gameta feminino nós temos o ovó secundário como eu acabei de contar para você também é uma célula específica na mulher uma célula reprodutiva que passou por um processo chamado de ovulogênese semelhante a espermatogênese onde a mulher acaba produzindo essa célula lembrando que a mulher começa a produzir gametas quando ela está em desenvolvimento embrionário olha que coisa legal a mulher começa a produzir seus gametas quando ela nem nasceu ainda os homens não os homens eles só começam de fato a produzir o gameta já na fase de puberdade beleza então as mulheres elas produzem essa célula maravilhosa que é o ovó secundário que assim como o gameta masculino também carrega metade do material genético para poder quando juntar tudo formar aquele organismo com 46 cromossomos então o ovó secundário está em metáfase é protegido pela zona pelúcida e corona radiata olha só ele tem aqui a corona radiata e semaranhado de são estruturas parecidas com células e possui também a zona pelúcida que também vai estar recobrindo aqui o ovó secundário é como se fossem duas membranas que inclusive dá até pra ver em microscópio porque essa célula ela é gigantesca então tem como você observar essas duas células em microscópio ou melhor observar o ovó secundário em microscópio ela pode viver também de um a dois dias beleza após ela ser após acontecer a ovulação a ovulação que acontece por conta do hormônio LH que é o hormônio que causa o pico e acontece a ovulação esse óvulo ele consegue sobreviver lá nas tomas uterinas de um a dois dias então cada mulher vai ter o seu ciclo menstrual aí que quando você vai ver isso nos livros sempre é um ciclo de 28 dias então vamos lá olha só a fecundação ela acontece quando o gambeta masculino acaba entrando em contato com o gambeta feminino e algumas coisas acontecem quanto a isso ocorre a liberação da enzima acrozima essa enzima acrozima eu já falei agora há pouco ela é quem vai possibilitar a lise da zona pelúcida que é a são duas camadas tem a corona radiata que é essa que eu estou passando aqui o mouse e essa daqui numa coloraçãozinha mais azul claro é a zona pelúcida então a acrozima ela atua analise da zona pelúcida com a entrada de um com a entrada de um outros não entram mais quando entra um gameta outros não entram mais qual é a explicação científica para isso existem várias e várias explicações para tentar entender esse mecanismo mas as mais conhecidas essa daqui ocorre uma despolarização da membrana plasmática do ovócito então por conta de acontecer uma mudança de carga elétrica impossibilita que outro gameta entre ou também acontece a reação cortical que é a liberação de conteúdos que afastam a membrana plasmática da zona pelúcida e também causa dificuldade para outro gameta entrar dentro dessa célula então essas são as duas explicações para que a gente possa entender o porquê que só entra um gameta então acontece pode acontecer a despolarização da membrana que reveste ou melhor da membrana plasmática desse ovócito secundário como também acontece a reação cortical que separa a zona pelúcida da membrana do ovócito então essas são as duas explicações mais clichês que se conhece pelo menos em livros superiores beleza? olha só aqui o que acontece após a fecundação após a fecundação a gente percebe o seguinte que antes de eu começar a falar da clivagem não pense também que entrou o gameta e não quando o gameta entra ainda vai acontecer outras coisas só um pequeno detalhe não entra o gameta total vai entrar apenas o DNA e um centríolo o resto é tudo digerido beleza? só entra o material genético e um centríolo quando esse troço entra dentro da célula da mulher no ovócito secundário ele fica inativo ele não faz nada até que a célula o ovócito secundário termine a meiose beleza? então para poder acontecer a união dos dois materiais genéticos primeiro deve acontecer o final da meiose desse ovócito secundário então olha só o núcleo 2 termatozóide permanece inativo até o fim da divisão do ovócito secundário no caso depois que acontece essa terminação dessa meiose é que vai acontecer o que chamamos de cariogamia que é quando acontece a união dos dois pronúcleos o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino para poder formar um indivíduo com a quantidade de cromossomos ideal numa boa beleza? então olha só aí aconteceu a união desses dois núcleos aí sim vai começar o desenvolvimento embrionário o negócio vai começar agora então após algumas horas inicia-se o processo de divisão desse zigoto que foi formado porque quando acontece a fecundação o nome que se dá é zigoto então a clivagem ela consiste nas divisões celulares que acontecem com esse zigoto e detalhe ele não aumenta de tamanho as divisões elas acontecem mas a célula permanece do mesmo tamanho então olha só a clivagem ela ocorre em média três horas após a fecundação clivagem é a segmentação é a divisão desse zigoto lembre-se de uma coisa o tipo de ovo que possuímos é um ovo oligolécito ou seja é um ovo pobre em vitelo e a nossa segmentação ela é total beleza ela é total e o nosso ovo ele é oligolécito oligolécito porque tem pouco praticamente não tem vitelo é pouco vitelo mesmo vitelo é a reserva nutritiva do futuro do embrião que vai surgir 45 horas em 45 horas é atingir o estágio de 4 blastômeros botei blastômetros mas é blastômeros beleza então depois de 45 horas você percebe que já vão existir células chamadas de blastômeros então os blastômeros começam a surgir a partir dessas divisões que acontecem com o zigoto em mais ou menos 3 dias atinge o estágio de 12 a 16 blastômeros formando o que chamamos de mórula então a gente tem zigoto mórula depois da mórula a blastula se você perceber aqui a blastula já vai estar com um número superior a 16 blastômeros vai estar aí com os seus 64 blastômeros blastocistos ou melhor vão ter vários blastômeros esse blastocisto então a clivagem ela consiste nas divisões consecutivas que acontecem com esse zigoto essas nomenclaturas a gente fica meio que restringido em dizer elas porque elas são bastante complexas então você chama de mórula basicamente aquele estágio em que existe de 12 a 16 blastômeros e de blastocisto você já vai chamar quando existe de 38 a 46 ou mais blastômeros beleza então o blastocisto que justamente vai ser essa célula que eu vou mostrar para você aqui agora ela já vai possuir vários blastômeros então olha só aqui agora para o blastocisto que surge após o período de mórula então eu tenho zigoto mórula e blastula mas também pode chamar de blastocisto se atente para esse último slide aqui que é quando de fato acontece o final dessa fase de clivagem a clivagem em si ela já cessou já aconteceu todas as divisões celulares que podiam dividir ela até formar esse blastocisto que é um emaranhado de blastômeros gente olhe para essa imagem olhe essa imagem aqui ela é a representação de um futuro organismo acompanha aqui comigo por volta de 4 dias a mórula atinge o útero e no interior da massa compacta começam a aparecer pequenos espaços cheios de líquidos a blastoceli então olha o que acontece com esse blastocisto começa a entrar líquidos dentro dele e essa massa de blastomos ela começa a se compactar em um dos polos desse blastocisto então vários blastômeros começam a se compactar em um dos polos desse blastocisto e a partir daí a gente tem alguns nomes que são ideais e fundamentais para as coisas que vão acontecer após essa fase inicial de clivagem olha só você está vendo aqui o nome trofoblasto o nome embrioblasto e blastoceli essas três estruturas vão ser fundamentais para o desenvolvimento embrionário dessa futura criança que vai nascer o trofoblasto gente é essa camada que fica na periferia desse blastocisto então eu coloquei aqui o trofoblasto irá contribuir para a formação de parte da placenta é o trofoblasto que vai dar origem ao cinciceotrofoblasto e ao citotrofoblasto eu vou estar comentando isso aí quando for falar sobre segunda semana e o embrioblasto ele vai ser importante para a formação do embrião esse embrioblasto minha gente é a partir dele que vai surgir o epiblasto e o hipoblasto que são estruturas fundamentais para o surgimento dos folhetos germinativos que vão dar origem aos órgãos e a todo o corpo do embrião que vai estar surgindo beleza? então gente olha só já entrei aqui implantação mas daqui a pouco você vai entender sobre o que é implantação beleza então nesse primeiro momento aí tu viu como aconteceu o processo de fecundação e tu viu como aconteceu o processo de clivagem é simples mesmo não essa primeira fase ela é bem simples primeira semana é bem simples o peca pra capar mesmo começa a partir a partir da segunda semana então paro por aqui porque aqui já tem muitas informações se você não entendeu volta a aula anota o que eu falei anota também o que tem no slide se você quiser esse slide eu mando pra você pra seu e-mail só basta você comentar aqui o seu e-mail que eu mando pra você na mesma hora esse slide paro por aqui porque eu já tenho que passei informações demais então só recapitulando eu falei aqui da primeira semana falei da fecundação e falei da clivagem na próxima aula eu vou estar explicando pra vocês o que acontece na segunda semana que no caso é a implantação e a formação do embrião bilaminar se você gostou deixa o seu joinha seu comentário seu compartilho porque isso ajuda o canal a crescer beijo galera foi boa e até a próxima aula valeu embriologia segunda semana do desenvolvimento embrionário implantação e formação do embrião bilaminar puxa a vinheta Charles Darwin fala galera maravilhosa seja bem vinda a mais uma aula do meu canal biolo dúvidas onde toda terça toda quinta eu compartilho com vocês aulas de biologia sem mais delongas se você está aqui você assistiu a primeira aula sobre a explicação do que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário onde eu falei do processo de fecundação e do processo de clivagem você vai entender agora o que acontece como acontece ou melhor o processo de implantação e como acontece o início da formação do embrião que chamamos de embrião bilaminar então vem comigo pega aí teu caderno tua caneta e vem comigo entender o que acontece na segunda semana de desenvolvimento embrionário vem comigo agora beleza né então vamos aqui continuar como acontece esse processo de implantação e a formação desse embrião que chamamos de embrião bilaminar isso porque vai aparecer várias lâminas que surgem a partir do trofoblasto e do circisiotrofoblasto do hipoblasto mas olha só aqui gente uma coisa antes de dar início a esse processo de implantação eu queria só lembrar algumas coisas para você então até aqui nós temos o blastocisto que foi formado o blastocisto ainda não foi implantado ele está no útero não foi implantado dentro do endométrio então ele está no útero e nesse blastocisto a gente consegue perceber a existência de algumas estruturas que praticamente ainda não se desenvolveram que vão se desenvolver depois do processo a partir ou melhor do processo de implantação que é o trofoblasto e o embrioblasto olhe para mim o trofoblasto ele vai produzir algumas substâncias ou algumas estruturas a partir dele e o embrioblasto da mesma forma o desenvolvimento dos dois acontece ao mesmo tempo por mais que eu vá estar explicando uma coisa e depois outra meu amigo acontece tudo na mesma hora concorrentemente tudo acontece na mesma hora beleza o trofoblasto ele vai passar a se desenvolver a partir da implantação e o embrioblasto também vai passar a se desenvolver o trofoblasto ele vai ser importante para o surgimento da placenta e o embrioblasto vai ser importante para contribuir para a formação do embrião diga-se de passagem que alguns livros utilizam que as nossas células em si vieram do embrioblasto mas isso aí é outra história então vamos para cá então implantação implantação que vai estar acontecendo na segunda semana isso porque entre o quinto e o sexto dia o blastocisto estabelece contato com o epitélio endometrial não pense que só chegou lá no útero pá entrou logo não não, não é assim não tenha calma para acontecer esse processo de implantação o útero da mulher também tem que estar preparado para isso beleza? então durante alguns dias esse esse blastocisto ele fica lá solto então ele só vai entrar só vai ter esse contato com essa camada endometrial lá por volta do sexto ao quinto e sexto dia ok? logo no início da implantação no endométrio no caso ou melhor logo no início da implantação o endométrio sofre a reação decidual essa reação decidual ela acontece da seguinte forma eu vou tentar simplificar ocorrem modificações no tecido eles passam a sofrer muita mitose qual é o tecido que sofre muita mitose? o tecido conjuntivo então basicamente essa reação decidual nada mais é do que o aumento da quantidade de tecido conjuntivo para poder permitir a entrada desse blastocisto dessa célula em si dentro da mulher ainda não é explicado de uma forma mais fácil de ser entendida o porquê que o corpo da mulher não reage a esse futuro embrião que vai estar entrando dentro dela não reage de uma forma alérgica a esse blastocisto que vai estar entrando eu podia dar aqui uma aula inteira para tentar explicar para vocês esse processo de o porquê que ela não expulsa mas isso aí acabaria fugindo um pouco da aula mas enfim logo no início da implantação o endométrio que é a camada que surge a partir da liberação de hormônios da mulher então esse endométrio ele é muito importante para o processo de implantação justamente porque ele faz com que ocorra as divisões não é que ele faz com que ocorra mas ele acabou contribuindo para o aumento do tecido conjuntivo é isso que eu quero que você grave essa reação decidual ela é basicamente o aumento do tecido conjuntivo beleza? o trofoblasto começa a mostrar modificações olha só eu estou usando aqui o nome trofoblasto mas além do trofoblasto o embrioblasto também sofre modificações ao mesmo tempo que o trofoblasto vai também estar sofrendo modificações então vamos aqui nos filtrar primeiro explicar uma coisa depois explicar outra gente um monte de coisa acontece na mesma hora então é impossível explicar tudo isso aqui de uma vez só eu escolhi o que eu quero explicar para você que eu considero mais relevante e se liga aí olha só o trofoblasto ele produz basicamente duas camadas de células que são bem parecidas o que muda é porque uma delas é o sincício e o trofoblasto esse termo sincício ele corresponde às células que possuem vários núcleos então uma célula que possui dezenas de núcleos são chamadas de sincício e esse sincício ele é formado a partir da degeneração desse endométrio eu vou apontar aqui cadê aqui sincício esse sincício aqui é como se várias células estivessem se agregando a ele entregando para ele esse núcleo para esse sincício então o sincício é um conjunto de células com vários núcleos e é o sincício que permite a entrada de ou melhor permite não né ele facilita o processo de implantação e o citotrofoblasto é toda essa camada que está revestindo o blastocisto então eu tenho duas ramificações basicamente do trofoblasto é pra olha pra mim é tudo trofoblasto mas pra poder explicar de um modo mais fácil a imagem ela costuma representar de dois modos diferentes o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto que surgem a partir do trofoblasto note que você não está mais vendo nem aqui o nome trofoblasto trofoblasto você vê só o nome aqui sincício trofoblasto e o nome citotrofoblasto ok o embrioblasto ele permite o surgimento de duas outras estruturas o epiblasto e o hipoblasto lembre que o embrioblasto era aquela massa celular que se compactou em um dos polos desse blastocisto então era isso aqui que não é mais porque aconteceu aqui as modificações onde uma parte ficou voltada para a blastocele e outra parte ficou voltada para o o sincício trofoblasto e olha só essa parte que é voltada para essa blastocele é o hipoblasto e a parte que é voltada para a parte do sincício trofoblasto é o epiblasto então se você acompanhar aqui comigo a cepinha note que a parte que é voltada para o sincício trofoblasto é o epiblasto e a parte que é voltada para a antiga blastocele que não é mais a blastocele é o chamado hipoblasto ok outro detalhe importante é o seguinte durante a segunda semana o epiblasto os epiblastos são deslocados pelo acúmulo de fluidos olha só na segunda semana percebe-se um afastamento desse epiblasto que praticamente vai lá para o centro do blastocisto mas como aqui é só o início por que isso acontece? porque vários fluidos começam a entrar dentro dessa cavidade formando o que chamamos de cavidade amniótica o amnio é um dos tipos é um anexo embrionário que vai estar dentro dessa cavidade amniótica e é importante para choques mecânicos desse embrião mas enfim essa cavidade ela surge a partir do afastamento desse epiblasto formando essa cavidade amniótica e um pequeno detalhe esse epiblasto é ele é a partir dele ou melhor que vai surgir o primeiro folheto digamos assim o primeiro folheto embrionário que é a ectoderme primitiva então a gente vê aí que a ectoderme primitiva ela surge a partir do epiblasto ok? olha só aqui seguindo ainda seguindo o processo e as modificações que estão acontecendo olha só em torno do oitavo dia células do hipoblasto olha só eu falei agora há pouco do epiblasto que deu origem a ectoderme primitiva se liga agora nessa informação em torno do oitavo dia células do hipoblasto migram para a superfície do interior do no caso para a superfície interna do citotrofoblasto então eu tenho aqui as células do hipoblasto que passam a migrar para o interior do citotrofoblasto e em doze dias surge a membrana de Helzer delimitada pela cavidade blastocélica formando o saco vitelínico então o saco vitelínico gente ele vai ficar aqui entre entre essa ectoderme primitiva que surgiu a partir do epiblasto e entre essa membrana de Helzer então olha que informação bacana agora essa membrana de Helzer gente ela que vai dar origem a endoderme extraembrionária então tu viu agora há pouco o surgimento da ectoderma e agora o possível surgimento da endoderma extraembrionária que vem a partir dessa membrana essa membrana de Helzer ela surgiu a partir dessa movimentação de células do hipoblasto indo lá para o citotrofoblasto e criando aqui um espaço chamado de no caso de cavidade vitelínica que vai ser vai dar origem ao futuro o saco vitelínico beleza? diga-se de passagem que o saco vitelínico não vai ser tão desenvolvido vai ter um tamanho bem reduzido mas aonde eu quero chegar é que a endoderme primitiva ou endoderme extraembrionária surge a partir dessa membrana de Helzer essa membrana de Helzer ela veio lá de células do hipoblasto então epiblasto vai lá dar origem a ectoderme hipoblasto digamos assim vai estar dando origem ao que chamamos de mesoderme extraembrionária beleza? também durante a segunda semana a gente percebe o seguinte um material é secretado entre a membrana de Helzer e o citotrofoblasto olha só esse saco vitelínico ele fica na parte interna fica entre a ectoderme e a membrana de Helzer outro material surge entre a membrana de Helzer e o citotrofoblasto e o citotrofoblasto essa imagem que eu estou apontando aqui para você aqui agora olha só isso aí é o que chamamos de futura mesoderme extraembrionária beleza? gente parece complicado mas é desse jeito mesmo então você viu o surgimento da ectoderme o surgimento da endoderme e o tão complexo surgimento da mesoderme mesoderme pessoal devia ser de passagem que praticamente é o último folheto germinativo a surgir inclusive no próprio desenvolvimento dos animais e várias teorias dizem como surge essa mesoderme a opção que eu escolhi para dizer para você como ela surge é a partir desse material que é secretado entre a membrana de Helzer e o citotrofoblasto então eu tenho aqui a membrana de Helzer e tenho aqui o citotrofoblasto então vai estar surgindo a partir daí essa mesoderme extra-embrionária como você está percebendo basicamente a segunda semana é o surgimento dos possíveis folhetos germinativos ok outra coisa que acontece também na segunda semana que está acontecendo ao mesmo tempo disso que eu acabei de contar é o seguinte são formadas são formadas as as vilosidades eu coloquei voz vozidades não pelo amor de Deus tenho que arrumar isso aqui vilosidades cadê cadê deixa eu arrumar deu um milímetro vilo vi 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 lo zidades pronto meu amigo aqui é ao vivo meu amigo ao vivo ao vivo ao vivo beleza então olha só no final da segunda semana são formadas as vilosidades cariônicas primárias essas vilosidades gente essa região que eu estou apontando aqui para você ela basicamente é a união do cincisiotrofoblasto com o citotrofoblasto e elas vão passar a serem nutridas pelas próprias células de tecido conjuntivo desse endométrio é importante o surgimento disso daí porque uma vez que nós somos animais basicamente com pouco vitelo a nutrição ela vai depender muito desse tecido conjuntivo e graças a essas vilosidades que vão surgindo vai garantir aí a continuação desse desenvolvimento embrionário beleza e para terminar aqui a minha aula da segunda semana no nono dia de desenvolvimento surgem várias lacunas a partir do cincisiotrofoblasto essas lacunas que é o seguinte na medida que vai entrando vai aumentando o tamanho do cincisiotrofoblasto lembra que eu coloquei no começo da aula que esse cincisiotrofoblasto vai ser importante para a placenta que vai surgir lá pra frente mas note que conforme vai acontecendo a penetração desse blastocisto vai acontecendo o surgimento dessas lacunas beleza outra coisa são as secreções de glândulas endometriais que era esse nome que eu estava querendo lembrar mas são essas secreções que vão estar nutrindo esse futuro embrião aí e no décimo dia o embrião está completamente implantado note que recebeu destaque nessa segunda semana o surgimento dos três folhetos embrionários a ectoderme a endoderme e a mesoderme você percebeu que seguiu basicamente uma linearidade mas não é bem assim acontece tudo ao mesmo tempo lembrando que o surgimento da mesoderme ainda é muito debatido ok gente então aí foi a segunda semana talvez tenha ficado um pouco a desejar a questão da função dos anexos embrionários mas eu não quero sobrecarregar você com isso em outro momento eu explico mas basicamente a segunda semana acontece a implantação e a formação desse embrião aí que você está vendo bilaminar e o surgimento dos possíveis folhetos germinativos então você acompanhou comigo aqui nessa aula a segunda semana desenvolvimento embrionário se você gostou não deixa de dar o joinha o like o comenta compartilha se você também não gostou também diz aqui embaixo pra poder tentar melhorar ainda mais as minhas aulas em breve ou talvez já agora já tenha aqui no meu canal uma aula explicando a terceira semana que no caso é a gastrulação ok gente valeu e até a próxima terceira semana desenvolvimento embrionário puxa o sensício trofoblástico Charles Darwin Olá galera maravilha sejam bem-vindos a mais uma aula no meu canal Bionodúvidas eu sou o Patrick Gomes professor de biologia e você está aqui no meu canal Bionodúvidas onde toda semana tem aulas aí de biologia para ensino fundamental para ensino médio para ensino superior beleza vai logo deixando aí seu like nessa aula porque você sabe a gente se dedica para você então deixa seu like aí vai logo aí comentando e compartilhando beleza hoje eu vou estar falando sobre a terceira semana desenvolvimento embrionário eu já falei em outras aulas da primeira semana que foi sobre a fecundação e a clivagem falei da segunda semana que foi sobre a implantação e a formação do disco bilaminar e falei da quarta a oitava semana em outra aula sobre a questão do processo de organogênese que é o processo de diferenciação dos três folhetos germinativos aqui eu vou estar colocando aqui ou aqui um cardzinho indicando cada uma dessas aulas se caso você não tenha assistido só basta você apertar o cardzinho que tem aqui que você pode aí ter acesso a essas aulas e eu também vou estar colocando aqui na descrição embaixo o link dessas três aulas hoje eu vou estar falando sobre o processo de gastrulação e o processo de neurulação que acontece na terceira semana de desenvolvimento embrionário então a gente vai fechar com chave de ouro esse processo de desenvolvimento embrionário onde aqui no meu canal você encontra ele por completo a partir de agora lembrando que essa aula é uma aula que eu considero para ensino superior porque eu trato informações mais detalhadas que às vezes um aluno que vai tentar uma prova de vestibular não é tão importante mas para você que vai tentar uma AV1 uma AV2 uma avaliação na faculdade provavelmente essas informações são muito boas lembrando também gente que eu posso disponibilizar para você alguns materiais olha eu estou com um livro em pdf biologia molecular e celular em pdf e também o livro de histologia geral também de junquilho e carneiro também em pdf eu posso também mandar para você esse material se você quiser então comenta aqui embaixo o seu e-mail ou você também pode entrar no meu blog e baixar lá também pelo blog então você pode comentar seu e-mail aqui ou você pode entrar no meu blog que aqui embaixo também tem a descrição desse link para você poder ir lá baixar esse material então sem mais delongas vamos lá conhecer aí o que acontece na terceira fase de desenvolvimento embrionário que justamente é o processo de gastrolação e o processo de neurolação vem comigo entender essa bagaça agora então beleza né então vamos aqui terceira semana que vai ser caracterizada por dois acontecimentos a gastrolação e a neurolação eu vou explicar os dois de formas individuais mas não esquece disso os dois acontecem ao mesmo tempo está tudo acontecendo ao mesmo tempo lembra não é assim não ocorre a gastrolação depois a neurolação não acontece tudo ao mesmo tempo mas primeiro eu vou explicar para você o que acontece na gastrolação onde basicamente duas coisas muito importantes vão acontecer que justamente vai ser a formação do terceiro folheto germinativo que é a mesoderme e também vai acontecer a formação da notocorda então essas duas estruturas surgem a partir da gastrolação então vamos lá olha só é durante a terceira semana que se estabelece o terceiro folheto embrionário a mesoderme intraembrionária então como falei agora há pouco nessa fase ela vai ser importante para a formação dessa mesoderme mas vamos aqui entender uma coisa bacana olha aqui o nosso famoso disco germinativo ou disco bilaminar como você queira chamar aqui está longe de demonstrar o que eu realmente queria mostrar já falei agora há pouco que é muito difícil encontrar imagens boas de embriologia mas essa imagem aqui ela traz uma imagem de um disco bilaminar ou disco bidérmico ok no caso depois que ele está se estabelecendo lá um pouco depois da segunda semana no início da terceira semana então uma coisa que eu queria contar aqui para você é o seguinte esse disco embora ele seja circular gente ele já apresenta algumas características fundamentais que é a questão da simetria bilateral isso porque não está mostrando aqui mas existem partes bem separadas como por exemplo o pendículo embrionário que fica nessa região aqui próximo a essa membrana da cloaca ou membrana cloacal aqui não está mostrando mas em uma outra imagem que talvez você já tenha visto aqui vai ter um pendúnculo embrionário que vai estar separando justamente dessa parte aqui que eu estou apontando que é a membrana bucofaringe que também a gente chama de placa pré-cordal o termo placa pré-cordal é o termo mais usado em livros de ensino superior outros livros utilizam a expressão membrana bucofaringe então essa característica ela é bem importante para animais que justamente vão ter a simetria bilateral uma outra coisa bacana é que a placa pré-cordal ela parece ser importante na organização da região cefálica que essa região vai ser aqui central e dará origem ao mesênquima da região cefálica então essa placa pré-cordal que a gente também pode chamar de membrana bucofaringe ela parece porque assim são evidências que ela seja importante também na organização da região cefálica e outra coisa de fundamental importância que acontece na terceira semana que essa informação aqui você vai gostar olha só é durante a terceira semana que acontece aí a excreção dessa substância tão conhecida que é a gonodotrofina coriônica é um dos nomes mais difíceis que eu tenho que eu não gosto de falar no caso esse hormônio aí você as mulheres no caso encontram ele depois da terceira semana no sangue e na urina agora tem um pequeno detalhe às vezes algumas mulheres elas acabam esquecendo que talvez fizeram relação sexual ou não enfim estão na dúvida se estão ou não grávidas e durante o processo de implantação também acontece sangramento e muitas mulheres pensam que aquele sangramento aquela dorzinha que ela está sentindo faz parte da menstruação e nem sempre é acaba sendo aí o processo de implantação acontecendo e consequentemente na terceira semana vai estar liberando esse hormônio o hormônio HCG ok? então dando aqui dando continuidade ao processo de gastrulação que justamente eu vou mostrar agora como acontece a formação da mesoderme e a formação da notocorda vamos se atentar aqui para algumas coisas importantes veja só no processo ocorre a formação da mesoderme e da notocorda isso você nunca deve esquecer que no caso vai ser característico da mesoderme beleza? ok outra coisa bacana olha só que essa imagem que também é uma outra imagem que está longe de mostrar o que eu queria mostrar que justamente era a formação gente desse nó primitivo dessa região aqui dessa fossa primitiva dessa linha primitiva que são muito importantes para a formação da notocorda mas antes é claro também para a formação da mesoderme então por mais que a imagem seja um pouco distante do que eu queria mostrar a vocês vai dar para entender pelo menos a teoria e um pouco através dessa ilustração veja só que interessante a placa pré-cordal que no caso lá naquela região que eu falei agora há pouco a região bucofaringia essa placa pré-cordal e a notocorda são estruturas indutoras da placa neural então entendam uma coisa ao mesmo tempo que isso vai estar acontecendo também está acontecendo a fase de neurulação então note que está tudo interligado olha só o que é que acontece nessa fase de gastrolação as células do do epiblasto elas não param de se dividir elas se dividem constantemente e essas divisões seguidas fazem com que as células elas comecem a sair apenas daquela região onde elas estavam concentradas para tomar de conta de basicamente todo o polo toda a região de desenvolvimento embrionário e isso acaba sendo de fundamental importância para a formação de estruturas como a linha primitiva e daqui a pouco no caso a formação da da notocorda mas antes a gente tem que saber como acontece a formação dessa mesoderme olha só a migração dessas células elas vão gente também também existe um sentido ela não é natura ela passa dessa região caudal até a região mediana que é essa região aqui isso tudo com o intuito de ficar próximo da região cefálica tá ligado a linha mediana mais espessa é a linha primitiva então tá aqui essa linha primitiva e essa linha primitiva ela surge graças a essas divisões celulares contínuas das células do epiblasto então vai formando essa linha primitiva aqui conforme vai acontecendo as divisões celulares do epiblasto na extremidade da linha primitiva ocorre o espaçamento de Hansen ou também chamado de nó primitivo que é essa região aqui que eu queria apontar pra vocês essa região aqui ela é muito importante a gente chama ela de nó de Hansen ou também de fossa de foceta primitiva e ela surge graças a esse espaçamento aí no caso das células do epiblasto que vão se dividindo e nessa extremidade vai formar essa estrutura as células do epiblasto migram lateralmente e formam a mesoderme essa informação você não deve esquecer colega que é graças a essas divisões contínuas que ocorrem das células do epiblasto que vão estar dando origem aí a nossa famosa mesoderme então essa informação eu acho que é uma das informações mais importantes desse processo de gastrulação justamente aí porque vai estar acontecendo a formação da mesoderme uma outra coisa interessante é que depois que se completa a gastrulação o epiblasto ele vai estar se chamando de ectoderma interessante isso né então acaba sendo aí de fundamental importância você saber dessas denominações que perceba que esse termo ectoderma ele vai estar justamente direcionado na terceira semana de desenvolvimento embrionário beleza essa imagem aí gente é uma outra imagem que também está um pouquinho longe de tentar demonstrar o que eu queria mostrar para vocês talvez no futuro eu vou fazer novamente de cunho superior que as imagens por mais que sejam digitalizadas elas trazem mais informações do que essas imagens aí tiradas de google imagem beleza então essa imagem aí é como se fosse a mesma imagem essa mesma imagem aqui sendo que por outro ângulo após alguns dias da terceira semana lá por volta do décimo quarto dia e por aí vai olha só por meio da fossa primitiva e do nó de Hansen insinuam-se as células com estruturas cordonal e vão formar a nota corda olha o que que acontece essas células essa essa formação que eu falei aqui a você lá do nó primitivo essa região aqui gente ela continua se desenvolvendo e também toda essa região do mesoderma do ectoderma e do endoderma que acabam não deixando tanto espaço para o mesoderma graças a não ter tanto espaço essa fossa primitiva ela começa a a se desenvolver ainda mais e graças a isso vai se insinuar e formar o que chamamos de estrutura cordonal que possivelmente vai dar estrutura a nossa nota corda então aonde eu quero chegar é que graças a essa linha primitiva que surgiu a partir das divisões do epiblasto essa formação do nó primitivo e consequentemente também a formação do mesoderma com as células do epiblasto que foram para as regiões laterais note que está tudo interligado e graças a esse nó primitivo ou nó de hensen acontece aí a formação da nota corda eu podia deixar aqui para falar 10 minutos sem parar sobre a nota corda mas o nosso objetivo aqui não é esse é apenas esclarecer que a nota corda ela vai surgir a partir desse nó de hensen ou hensen ou também chamado de nó primitivo e essas setinhas aqui elas mostram também as indicações para onde é que várias células do epiblasto células epiblásticas elas também vão migrando que também vão estar também sendo importante para a formação de anexos embrionários que vão ser importantes para a questão dos desenvolvimentos de outras estruturas então a nota corda ela vai estar surgindo nesse momento aí então olha só no embrião de humanos no caso da gente a nota corda ela serve de base para a formação da coluna vertebral e também ela induz a formação dos ossos do crânio das costelas e do externo ela não forma ela induz então gente o processo de gastrulação ele vai estar formando a questão do mesoderma vai estar também digamos assim dando aquela terminação no ectoderma e também vai estar formando a nota corda mas diga-se de passagem que é característico do processo de gastrulação a formação do mesoderma que você viu que ele surgiu a partir tossir aqui agora a partir das divisões de células do epiblasto e a nota corda ela vai surgir justamente a partir desse nó de Hansen onde células estruturas cordonais vão estar dando origem aí a nota corda diga-se de passagem que se fosse para falar sobre nota corda a gente ia falar aqui basicamente horas sobre nota corda mas no geral a fase de gastrulação é isso que vai estar acontecendo então ao mesmo tempo que isso estava acontecendo também estava acontecendo a neurulação então vamos ver o que aconteceu durante o que ocorre ou melhor durante a neurulação então beleza enquanto na gastrulação aconteceu a formação da mesoderme e a formação da nota corda a neurulação vai estar dando origem ao tubo neural é o que vai causar grande destaque aí na fase de neurulação que justamente vai ser a formação do tubo neural lembrando que as duas fases acontecem na terceira semana de desenvolvimento embrionário então tudo acontece ao mesmo tempo então vamos logo entender como é que acontece essa formação desse tão chamado tão famoso tubo neural olha só gente graças a placa pré cordal eu falei agora há pouco lá da placa pré cordal que a gente também pode chamar de membrana bucofaringeia graças a essa placa pré cordal ao nó de Hansen que justamente vai estar lá naquela linha primitiva e a indução da noto corda forma-se a placa neural então a placa neural vai ser uma das primeiras estruturas que vão estar sendo formadas até se formar o tubo neural então a primeira coisa que se forma é a placa neural que justamente vai estar vindo aí pela indução da noto corda e ocorre entre o espaço aí da placa pré cordal e do nó de Hansen nesse espaço que eu estou apontando aqui que porém essa imagem aqui já traz a ilustração de um modo mais avançado mas ela vai estar acontecendo aqui entre a placa pré cordal e o nó de Hansen ok? olha só uma coisa que merece muito destaque que eu acho interessante é isso a neuroectoderme forma o sistema nervoso central a neuroectoderme gente é a é a ectoderme dessa placa neural então ela vai ser muito importante aí para a formação do sistema nervoso central lá o encéfalo e a medula e a medula então se você está procurando uma informação bacana é bom você anotar essa informação ok? outra coisa interessante é o seguinte olha só em torno do 18º dia eu botei dias mas é em torno do 18º dia a placa dá origem ao suco neural então perceba só essa placa ela continua se desenvolvendo e ela vai estar dando origem a esse suco neural isso recebe o nome de suco porque é como se tivesse uma espécie de invaginação que está acontecendo e esse suco neural aqui é ele que vai ser determinante a partir de agora para a formação do tubo neural então eu tenho a placa neural eu tenho o suco neural e vou ter o tubo neural que vai vir consequentemente olha só mas antes olha só as bordas do suco elas se aproximam da linha da linha média que vai estar lá perto da linha primitiva dorsal e se fundem formando o tubo neural então olha aqui a formação do tubo neural começa a acontecer essa invaginação esse suco e o tubo neural ele começa a ser formado e depois que ele é formado ele acaba ficando tipo isolado da ectoderme e da endoderme ele fica aqui nessa região entre dentro dessa estrutura e fica entre tudo isso acaba sendo de fundamental importância gente porque até mesmo o fechamento dessas dobras dessas bordas ou melhor acabam sendo de fundamental importância para o desenvolvimento de uma pessoa porque olha só essas extremidades abertas que vão formar o tubo neural correspondem ao que chamamos de neuroporos deixa eu só conferir para ver se é neuroporos mesmo é neuroporos sim e olha só o neuroporo gente o neuroporo anterior ele demora em média 25 dias para poder fechar e o outro neuroporo interior ele demora em média 27 dias para fechar esses fechamentos aqui são muito importantes para o desenvolvimento embrionário de uma criança de uma futura criança que vai nascer então o que é que vai receber destaque aí na fase de neurolação a formação do tubo neural onde primeiro se desenvolveu a placa neural graças aí a indução da notocorda por isso que eu expliquei primeiro a notocorda que surgiu lá daquele daquele cordão primitivo da linha primitiva e das das divisões celulares do epiblasto notem como esse epiblasto ele é importante e depois da formação da placa neural acontece essa invaginação esse sulco e dá origem ao sulco neural e a partir do sulco neural as dobras desse sulco elas começam a se fechar e voltando na origem ao tubo neural que vai ser muito importante para o processo de formação de todo o sistema nervoso de um indivíduo é claro que também outras coisas também acontecem durante essa fase como por exemplo gente algumas especificações ou especialidades que o mesoderma começa a originar o mesoderma ele vai ser importante tanto para a formação de vesículas quanto para a formação de sistemas e também durante essa terceira semana também vai estar acontecendo o desenvolvimento dos primórdios do sistema cardiovascular os primórdios desse sistema vão estar surgindo a partir dessa terceira semana como também as velocidades coriônicas também vão estar contribuindo para as projeções que irão aparecer a partir das divisões celulares desse estágio de terceira semana então gente basicamente é isso que acontece na terceira semana é claro que é mais complexo do que se possa imaginar por mais que você estude e saia em nível superior é claro que numa visão ainda mais aprofundada diversas coisas acontecem ainda e é claro que muita coisa ainda não é explicada lembra disso viu o conhecimento de embriologia ela acaba não sendo totalmente eu não vou dizer que seja totalmente correto mas ele não é acabado todos os dias novas coisas são descobertas do desenvolvimento embrionário de um indivíduo beleza então gente eu espero que você tenha gostado se você gostou não deixe deixar seu like de me seguir nas redes sociais e de comentar gente comenta se você gostou se você chegou até aqui nessa aula comentários para mim valem como like então no mais beijo abraço e eu estou aqui para o que der e vier valeu e foi boa derivados dos folhetos germinativos puxa a vinheta Charles Darwin fala galera maravilhosa seja bem vinda a mais uma aula aqui no meu canal Biola Dúvidas onde toda terça e toda quinta eu disponibilizo para vocês aulas aqui de biologia no meu canal diga-se de passagem que aulas de ensino fundamental de ensino médio e de ensino superior lembre eu não estou aqui apenas para jogar o conteúdo estou aqui para compartilhar conhecimento o importante aqui no meu coração é você aprender ok olha só vou estar falando hoje dos derivados dos folhetos germinativos Patrick o que diabo é isso calma olha só esse conteúdo esse tema ou melhor está dentro do desenvolvimento embrionário aqui no meu canal já tem uma aula de embriologia de 20 minutos especial para quem vai tentar vestibular é uma aula que eu trago basicamente o que é mais cobrado em prova de vestibular então em 20 minutos vale muito a pena você ver lá as fases e ver o que acontece em contrapartida eu tenho outras duas aulas pipocadíssimas dando uma visão mais aprofundada do desenvolvimento embrionário não é à toa que esse momento aqui é uma conclusão dessas duas aulas apesar de que eu pulei uma etapa porque realmente eu pulei porque eu quis mesmo mas aqui no meu canal já tem uma aula sobre o desenvolvimento embrionário da primeira semana e o desenvolvimento embrionário da segunda semana a primeira semana aconteceu lá a fecundação e a implantação ou melhor na primeira semana aconteceu a fecundação e as segmentações no caso a clivagem e a segunda semana acontece a implantação e a formação do embrião bilaminar essas duas aulas tem aqui no meu canal e eu vou estar colocando aqui o link aqui embaixo esse momento aqui eu vou falar pra você da organogênese que é a fase de diferenciação dos folhetos germinativos vale muito a pena você ver isso comigo eu não considero uma aula beleza eu vou compartilhar com vocês essas informações onde a gente vai estar comentando onde surgiu cada órgão cada sistema e você vai perceber o quanto é importante cada folheto germinativo em um aspecto evolutivo então vale muito a pena você ver isso principalmente pra quem está no ensino superior ou pra quem está no ensino médio vai fazer uma prova de vestibular que tem dificuldade de saber da onde foi que veio aquele órgão da onde foi que veio aquele sistema então é nesse momento da organogênese que a gente consegue compreender como foi que surgiu essas estruturas então vem comigo compreender essa bagaça agora beleza né então vamos aqui compreender esse processo que ocorre de derivação dos folhetos germinativos se é assim que podemos chamar mas em outras palavras entender como acontece o surgimento aí não entender como ocorre o surgimento mas entender a partir de que folheto germinativo ocorre o surgimento de determinados órgãos ou sistemas quais foram os três folhetos germinativos que surgem durante o processo de desenvolvimento embrionário principalmente na fase de gastrolação nós temos a ectoderme a endoderme e a mesoderme olha só a segmentação a gastrolação e a organogênese são os nomes genéricos digamos assim das fases do desenvolvimento embrionário a segmentação vai ser caracterizada pelas divisões que acontecem com aquele zigoto a gastrolação ela vai ser principalmente caracterizada pela finalização da formação dos folhetos embrionários que no caso é ectoderme a mesoderme e a endoderme e a organogênese é o processo em si que vai acontecer essas diferenciações lembrando que eu não vou estar falando aqui de neurulação a neurulação ela é praticamente o processo de surgimento do tubo neural que acontece durante a organogênese então eu não vou estar aqui detalhando uma neurogênese digamos assim uma neurulação porque eu quero apenas demonstrar como surgem os órgãos e os tecidos a partir desses folhetos germinativos então vamos lá olha só tenho aqui a ectoderme eu vou tentar detalhar ao máximo para poder ficar mais fácil e lembre lembre eu estou compartilhando informação isso aqui não é obrigado você saber decorado eu não tenho obrigação de saber isso aqui decorado eu quero só que a gente possa entender esse conhecimento juntos para sei lá gente que é tão massa perceber aonde surgiu aqui os órgãos que vale muito a pena você ver beleza então se liga só a ectoderme ela acaba tendo duas diferenciações uma chamada de neuroectoderme e a outra chamada de ectoderme superficial a partir desses dois emaranhados de células vão surgir algumas estruturas diferentes basicamente todo o sistema nervoso todo o aparato nervoso de um ser humano vem da ectoderme mas outros folhetos germinativos também atoram na participação de outras estruturas olha só a neuroectoderme ela se subdivide em diferenciação em tubo neural e crista neural a tuba neural vai dar origem ao cérebro a medula a retina e a neurohipófise ou seja praticamente grande parte do sistema nervoso central vai vir dessa dessa diferenciação do tubo neural e também tem as cristas neurais ou crista neural que está vindo os gânglios e nervos cranianos vai vir também a medula suprarenal as células pigmentares a cartilagem dos arcos branquiais olha aí não vai estar se limitando apenas ao sistema nervoso vai ter as cartilagens do sistema dos arcos branquiais e o mesênquima da cabeça então perceba que essa parte da ectoderme voltada para a neuroectoderme grande parte que vai surgir é do aparato do sistema nervoso a ectoderme superficial como o próprio nome diz vem logo de revestimento então espere aí nesse momento essa diferenciação grande parte do tecido epitelial surgir a partir desse ectoderme superficial então olha só a epiderme o pelos o pelo os pelos ou melhor a unha o esmalte dentário as glândulas da pele as mamárias o lobo anterior da hipófise o ouvido interno e o cristalino então todas essas estruturas vem da ectoderme superficial mas lembre tudo isso aqui vem da ectoderme então basicamente a ectoderme vai estar dando origem a todo o sistema nervoso e a grande parte do do tecido epitelial sendo o tecido epitelial ele vai estar surgindo de todos os três folhetos germinativos mas o ectoderme tem a sua passada de contribuição com relação ao mesoderma ou mesoderme eu pulei a endoderma porque eu quero explicar logo a mesoderme é onde praticamente surge grande parte de todos os órgãos de todos os sistemas então grande parte de provas quando cai em vestibular grande parte das provas cai de estruturas voltadas para o surgimento da mesoderme basicamente a mesoderme origina tudo gente mas o sistema nervoso vem lá da ectoderme e grande parte do epitelial mas a mesoderme origina muita coisa e também tem as suas subdivisões olha só tem a subdivisão notocorda intermediário cefálico lateral e paraxial somitos somitos então espere que cada uma dessas subdivisões desses emaranhados de células vão produzir órgãos e tecidos diferentes vamos lá notocorda o núcleo pulposo das vértebras então o núcleo pulposo das vértebras vai estar vindo da notocorda a notocorda já vai ser importante para o desenvolvimento da coluna vertebral o intermediário vai dar origem ao sistema urogenital o cefálico vai estar como o próprio nome diz vai ser uma espécie de complemento da ectoderme vai estar dando origem ao crânio a músculos e a tecido conjuntivo da cabeça e dentina o lateral vai estar dando origem a grande parte de alguns tecidos como tecido conjuntivo e músculos membranas serosas como as membranas dos pulmões e outros revestimentos o tecido hemocitopoético no caso o tecido sanguíneo mieloide e linfoide vão estar vindo também da mesoderme o sistema cardiovascular o sistema linfático o baço e o córtex da adrenal então perceba que alguns sistemas praticamente por inteiro ele vem da mesoderme então percebe aí uma coisa muito importante com relação a animais porque é o seguinte não é todos os animais que são animais triblastos existem os animais que são diblastos porque possuem apenas dois folhetos germinativos então os animais que são diblastos eles praticamente não possuem esses órgãos esses sistemas então nós na condição de animais triblásticos onde o último folhete germinativo a surgir é o mesoderma nota aí os sistemas que surgem a partir do mesoderme da mesoderme e temos também a paraxial somitos que dá origem a cartilagem e ossos tecido conjuntivo desse praticamente todo tecido ósseo todo tecido cartilaginoso ele vem do tecido da mesoderme interessante que alguns livros eles apresentam de uma forma um pouco genérica que o tecido conjuntivo ele vem da mesoderme e praticamente é isso mesmo grande parte do tecido conjuntivo vem da mesoderme como você pode ver o tecido o tecido hematocipoético é um tecido conjuntivo aí temos também aqui o tecido muscular que não é tecido conjuntivo mas de qualquer forma atua também na sustentação do nosso corpo que grande parte dele também vem da mesoderme então a mesoderme ela acaba sendo fundamental para o desenvolvimento do corpo de um ser vivo e por fim a endoderme que não deixa de ser tão importante como os outros folhetos mas ele também tem as suas funções especiais como por exemplo o trato digestivo o fígado o pâncreas a lantóide o sistema respiratório os derivados da faringe a bolsas branquiais as amiglas o timo a paraterioide derivados dos epiteliais da arterioide tudo isso está vindo da endoderma merece destaque aqui o trato digestivo todo aquele revestimento o trato digestivo tudo isso ali está vindo da endoderma a endoderma é quem origina aquilo então o fígado o pâncreas a lantóide o sistema respiratório como também as suas membranas que revestem também está vindo ali da endoderma então percebe que alguns sistemas eles são bem padrões em alguns tipos de folhetos então era isso que eu queria filtrar para vocês que você tentasse não memorizar mas tentar se lembrar para a sua área em que você vai atuar o surgimento desses sistemas então o sistema basicamente digestório ele vem da endoderma além dessas outras estruturas que eu citei bom gente esse momento aqui foi só para fechar as aulas de embriologia desse ano de 2016 lembre a gente não sabe isso aqui decorado eu sei a gente tem que saber o básico disso aqui mas eu trago para você um compartilhamento dessa informação se essa informação foi útil para você não deixe de deixar aqui o seu like não deixe de comentar de compartilhar porque isso ajuda muito o canal a crescer beijo galera valeu e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima